Fala galera, sejam bem-vindos ao Cartolaço, seu canal de dicas sobre Cartola, eu me chamo Thiago Dantas e hoje temos essa tarde maravilhosa aqui conosco, Rodrigo Cartoleiro do Futuro, Caio K10 Dicas, você de casa deve estar se perguntando o porquê dessa live no meio da semana, numa terça-feira, é o seguinte galera, vou explicar a vocês, feriado aqui no Ceará, entendeu, peguei o telefone, falei com meu amigo baiano Caio, olha o Caio, Caio tá de feira do trabalho, vou fazer uma live, bora, entendeu, falei com o Rodrigo, bora, chegou do trabalho mais cedo e é isso aí, olha a mansão do Rodrigo aí, então vou passar a palavra aqui para o nosso Emílio Zurita do plano, certo, Rodrigo, Cartoleiro do Futuro, e aí Rodrigo? E aí, boa tarde a todos, então como o Tiago falou aí, né, um horário até que meio inusitado, porém é um horário que a gente conseguiu juntar os três para poder conversar um pouco, apresentar o nosso plano que está crescendo aí aos poucos e conversar um pouco sobre esse novo Cartola, essas mudanças que teve e tudo mais. Claro, teremos muitas novidades, né? Galera, e com vocês, o nosso baiano aí, o rei do tiro curto, né, de dar altas dicas de SG para a galera, eu pego minhas dicas de tiro curto com ele, claro que eu não sou bobo, né, 10 dicas, e aí parceiro, como é que tá? Fala galera, boa tarde, muito boa tarde aí para os parceiros, né, que fazem parte aí do grupo, do plano de sócio, o Tiago e o Rodrigo, e muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando também, né? Com certeza um horário um pouco inusitado para uma terça-feira, mas eu acho que para quem quer adquirir conhecimento, todo o tempinho que a gente puder empregar é válido, e eu espero que seja um ano de muito sucesso para a gente, tanto no plano, quanto para todo cartoleiro, consiga seus objetivos e o que a gente puder, tá contribuindo aí com as dicas, a gente tá inteiro à disposição, espero que vocês entrem para o time, que tem muita coisa boa esse ano, tamo junto. O time é forte, o time é forte, galera, para quem não sabe, o parceiro desse time aí desde o ano passado, né, o Rodrigo me convidou para estar nesse time aí do plano de sócio, cartoleiro do futuro, né, e conheci essas duas figuras aí, fizemos amizade, a gente se fala todos os dias, né, muito estudo, muita dedicação ao Cartola, e é isso, galera, vamos dar altas dicas para vocês hoje, então fica ligado aí, ô Caio, aparece mais, vai botar mais a cara esse ano, né, tava meio escondido, dá a dica, fica ali no, né, vai se soltar mais esse ano, vai dar mais as caras? Cadê as dicas? Sim, sim, com certeza, esse ano a gente vai aparecer, né, a gente tem um pouco de dificuldade aí, a timidez, a gente prefere trabalhar nos bastidores, né, é muito trabalho, mas esse ano a gente vai estar mais junto aqui com vocês, né, fazendo mais live aí, tanto para os sócios, quanto live aberta mesmo, e aparecer aqui mais para vocês. É, galera, bem, né, a gente tava com esse tempo livre aí, e vai fazer o que a gente gosta, né, que é falar de cartola, que é falar de futebol, vou dar uma passada no chat aí primeiro, tá, e depois nós vamos falar sobre os times aí, né, vamos ver quem tá mandando mensagem, já tem muita gente mandando mensagem aqui, ó, olha o Vado VS do Marapé, salve, salve, Vado da Liga YouTube Brasil. Valeu, Vado, tamo junto. Olha o Elton aí, o Elton do Cartola 23 oficial, tamo junto. Ó, te mandei um convite da Liga YouTube Brasil aí. O Caio também, vou te mandar também, Rodrigo. Valeu, Caio. Fechou. Valeu, Elton Cartola 23 oficial, aceita lá o convite, amigo. Matheus Penzinho, pode olhar o preço dos jogadores que escalei, vai que muito boitinho pra valorizar. Manda o time, manda o time. Manda o time, Matheus Penzinho. Vai lá, vamos lá. Caio, você pode analisar esse time aí pra gente aí? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Marcelo Hermes, é o lateral, né, esquerdo do Criciúma. Gustavo, goleiro do Criciúma. Ele votou, né, Gustavo do Criciúma. Gustavo é uma boa opção, né, acho que tem um jogo favorável, joga em casa contra o Juventude. Eu acho que pode ser uma boa oportunidade, inclusive, pra saldo de gol. Tô vendo o Juventude com um pouco de dificuldade de marcar gols, né. Então, ele fez uma dobra aí com o lateral, que é o Marcelo Hermes. Também é um cara que chega bem à frente. O Claudinho Luan, não sei de qual time ele é, confesso. Não sei se é um jogador reserva. Esse Claudinho Luan, vocês sabem dizer... Rodrigo, Rodrigo, sabe alguma coisa? Não tô lembrado, não. Eu não sei se é do Vitória. É do Vitória? Não, não tô lembrado, não. Enfim, vamos pra frente. Pronto, vamos pra frente. Thiago Santos, né, do Fluminense, tem jogado como zagueiro em algumas oportunidades. É um cara que, fazendo a dele ali, rouba algumas bolas, né. Tem uma boa presença de área nas jogadas aéreas. Acho que pode dar certo também. Guilherme Madruga é uma aposta, né. Pra quem não lembra, é o cara aí que ganhou o Puskas. Antes de chegar aí no Cuiabá. Acho uma peça interessante. Tem o Alisson ali do São Paulo, né, que tem jogado mais recuado. Mas, em algumas oportunidades, ele chega à frente. Pode gerar alguma oportunidade de gol, né. Uma peça pra diferenciar. Acredito que ele esteja visando aí a parte da valorização, né, pelo custo-benefício. John Arias, que pra mim dispensa comentários. Jogador muito acima da média ali. Ele tá até usando, né, com o Arias... Pra primeira rodada, o que você acha? O preço do Arias? O preço do Arias tá caro pra primeira rodada ou não? Tem que ver como é que tá essa atualização, né. Como é que vai vir, né. É isso. Eu acredito que ele tentou balancear o time, tá. Porque as peças aí defensivas são peças mais baratas. Então, aí, do meio pra frente, ele começou a utilizar algumas peças, né, com um valor um pouco mais elevado. Que é o caso aí do Arias, que pelo que ele joga, eu não acho que esteja caro. Mas aí tem que fazer aquela questão, dois pesos e duas medidas, né. Se ele perder cartoleta, acho que ele tem até um jogo favorável em casa contra o Bragantino, se não me falha a memória. Eu acho que pode dar certo, né. Ele usou um pouco aí de capitão. O John Kennedy é um cara também que é bom. Um cara que é interessante, finaliza bastante ali. Se for de titular, eu não sei se ele tá atuando de titular, mas se tiver a oportunidade de titular, eu acho que pode dar certo também, né. O Bragantino fora de casa, ele joga e deixa jogar. O artilheiro do time é o Lele no estadual, né. Mas a dupla titular é John Kennedy e Cano, né. Então, pode dar certo, né. Visto que o Cano é bem mais caro, pra apostar no Cano seria um pouco mais complicado. Então, o John Kennedy, eu acho uma aposta válida. O Pedro, né, que é o cara aí, o grande goleador do Flamengo, tá custando 15 cartoletas. Talvez não valorize na primeira rodada, apesar de ter um confronto favorável. Mas a gente sabe que pra ele valorizar, vai precisar fazer bastante ponto. Mas pode ser uma boa alternativa também. De repente, ele mete um hat-trick. Então, acho válido. E tem o Ener Valencia, né, que tem um jogo ali convidativo, na verdade, contra o Bahia. Pra mim, é um confronto de gols. Porque o Bahia faz muitos gols e sofre muitos gols. Então, de repente, o Ener pode ter uma oportunidade. E esse técnico, né. Não me lembro de qual time seria esse técnico. O Nicolas. Também não. É interino? Não sei, cara. Vamos dar uma olhada aqui depois. Rodrigo tá com a cartola aí aberta. Nicolas é do Cruzeiro. Ah, tá. Ah, sim. O estrangeiro. É, o Cruzeiro joga em casa contra o Botafogo. Pode ser uma boa oportunidade ali. Dependendo da quantidade de cartoletas que ele custe, acho que pode ser uma boa. Ó, o Matheus falou assim, Caio. Meu time, pra pontuar e valorizar muito. Meu time sobrou 11 cartoletas. Ou seja, ele gastou ali 89. O que é que você acha? Qual é a média de... Eu vou passar a pergunta aqui pro Rodrigo. Pronto, o Rodrigo fala um pouco. Pronto, pronto. Rodrigo, qual é a média de cartoleta que o seu time, os seus times já estão tendo, mais ou menos? Deixa uma dica sobre o tanto que a gente pode gastar. Se vai usar medalhão ou não. Se vai ser um time mais conservador. Como é que vai ser o seu time, Rodrigo? Qual a sua estratégia? Então, é aquele negócio. Na primeira rodada, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão de valorização, né? Ainda mais com essa mudança aí de... No critério, né? Então, se você ganhar, você pode ganhar pouco. Mas se você perder, você pode perder pouco. Porém, pra depois recuperar esse pouco que você perdeu, pode ser meio complicado também, né? Então, a gente não pode também avacalhar. Porque tem muita pessoa que diz, ah, não vai desvalorizar tanto. Então, eu vou colocar o Hulk. Não é assim que vai funcionar. E aí, se você perder, você vai ter dificuldade pra recuperar depois também. Não vai ser tão fácil que antigamente. Então, assim... E numa média, assim, 80, 90, 70? Acho que pra mim, 70 e 80, né? Eu acho que entre 70 e 80 cartoletas já tá bom. Acho que dá pra arriscar em uma, duas peças no máximo, assim, na primeira rodada. Quantas cartoletas a gente deve gastar na primeira rodada, mais ou menos? Bom, eu vou ser um pouco mais taxativo. Eu acho que a gente não deve estar escalando jogadores aí com valores muito elevados, tipo, acima de 12 cartoletas. Pelo menos nessa primeira rodada, por mais que seja difícil deixar um Veiga de fora, deixar um Hulk de fora, mas eu acredito que a gente tenha que deixar algumas peças, assim, alguns medalhões de fora pra poder ter um custo-benefício melhor. Acredito que nessa faixa aí que vocês citaram, 75, 80 cartoletas, dê pra montar um bom time. Lembrando que a gente também não pode ficar se apegando só aos times que a gente acha mais forte. A gente precisa também ver as peças ali dos times um pouco mais humildes, que tem muitas peças que podem dar resultado também, e a gente ganhar cartoleta com essas peças. Isso, abrir o olho aí pro Atlético Paranaense, né, pro Criciúma, né, os times que podem ir bem nessa primeira rodada. Vamos dar uma passadinha mais aí no chat, o que a galera tá falando aí. Já tem mensagem até pra você, viu, K10, aqui, do Gaúcho, da Mitada. Andou aqui, ó, salve, K10, prazer em conhecer você. O Gaúcho da Mitada é outro youtuber aí, tá sempre com a gente aí. Um salve aí pro Gaúcho. Salve, Gaúcho! Tamo junto, hein? Esse ano é tudo nosso aí. Um abraço! Vou dar um salve aqui pro meu amigo DJ Alisson também, aqui, ó, que faz música comigo aqui no Ceará, viu? Tá muito bom, ok? Mas vamos começar, vamos começar essa resenha, né, Gaúcho? Vamos começar essa resenha. Já pode mandar sua pergunta. Olha, mandou um salve pra você também, viu, Rodrigo? Aqui o salve do Gaúcho. Beleza? Ah, ele tá na minha liga de pontos corridos. É isso aí, vocês dois vão estar também na nossa liga aí, ó. Claudinho do Criciúma e Luan do Parra. Ah, são dois caras diferentes, mano. Ah, são dois jogadores. Tá bom, mano. Claudinho do Criciúma é um bom lateral também. E o Luan, cara, é... O Luan tá... O Luan tá no mais escalado, Luan. Isso, é. Eu avisei que o Paie seria melhor, cara. É verdade, viu, cara? O Paie é a unanimidade da rodada, Rubinho? A maior unanimidade da rodada, você acha? Ah, eu acho que sim, pelo preço que ele tá custando, né? E tá vindo bem, tá jogando bem, tá conseguindo... Tá numa crescente nesse ano, né? O ano passado ele não teve essa... Essa média melhor, né? Esse ano ele tá bem. Eu acho que cabe em qualquer time ele, viu? Ô, Caio, o homem tá sequinho. Emagreceu 11 quilos, 11 partidas já, com uma minutagem boa, né? O que você acha do Paie, Caio? É, eu acredito muito no potencial dele pra esse ano. O jogador, quando tá afim de jogar, ele se sacrificou. O tio levou o pai do Nova Iguaçu, né? Vem lembrar, né? Praticamente não tirou férias, se dedicou ali aos treinamentos e... Tá sequinho ali, participando muito dos jogos, né? Participando com assistência, já fez gol na temporada também. Acredito muito que seja uma boa oportunidade na primeira rodada. Joga em casa, né? Contra o Grêmio. Eu acho que ele pode render algumas cartoletas pra gente. Beleza. Cartola e esportes, abraço. Tô pensando em ponto nas primeiras rodadas. É uma estratégia diferente, né? A gente sabe que... O que a gente sabe não tem a fórmula ainda da valorização. Mas o que a gente sabe é que essa curva de valorização muito alta e muito baixa, né, Caio? Vai ser achatada. E talvez entre mais rodadas a gente tenha que valorizar mais, né, Caio? Pra gente que estuda, talvez dá uma nivelada ali no jogo. Pra gente que estuda, também não é nem tão bom assim. Essa questão da valorização ficar mais difícil. Mas existe também essa estratégia. Caio, o que tu acha do cara chegar e... Não, vou chutar o balde, vou escalar aqui três caras caro e vou fazer meu time de 100 pontos. O que tu acha dessa estratégia? Bom, eu acho que depende muito, né? Se você tá pensando em focar, de repente, em ligas de tiro curto, em ligas de curta duração, pode ser uma boa oportunidade, né? Porque você faz isso, consegue imitar duas, três rodadas, você dá um salto. Mas, no longo prazo, eu acho bastante arriscado. A gente teve prova aí no último ano, né? Nos últimos anos, que aqueles cartoleiros que no início não conseguem... Como é que eu posso dizer? Não conseguem... Nas primeiras rodadas, está ali em uma média de 140 cartoletas, mais ou menos. Nas três primeiras, que são as melhores para valorizar, não conseguem essa média. Depois fica muito difícil para recuperar. E aí, você passar o campeonato todo, tendo que abdicar de escalar um Arrascaeta, um Veiga, um Hulk, é complicado, é muito prejudicial para o longo prazo. Beleza. Cano tá machucado. Tem alguma informação de Cano tá machucado? Tá. Até no jogo passado, quem jogou foi o... O ataque do... Foi o Lele e John Kennedy, né? É, o Lele que tem jogado mais jogos, né? Mas, aos poucos, o Cano tá voltando. Mas, eu acho que daqui para a primeira rodada, ele joga, né, Caio? Será que ele joga o Cano? Ô, Tiagão, só uma ressalva sobre aquela última mensagem que a gente recebeu. Na verdade, ele disse que não estava nem pensando para pontos na primeira rodada. Não sei se foi desse jeito que você entendeu. É, porque ele disse que não estava nem pensando em pontos. Então, eu acredito que o foco dele seja valorizar. Ah, desculpa aí, Cartola Express, então. Beleza? Mano, tô com a luz na minha cara aqui, mano. Tamo junto. Inclusive, falando do Cano, uma pena ele ter ganhado o bom e barato, né? Aí, ele falou aqui, ó. Eu coloco média de 7 na primeira. Beleza, uma boa média de valorização, assim. Eu comecei essa história de valorização no ano passado, no segundo turno, viu, Caio? Eu não tinha time de valorização. Aí, algumas pessoas ficaram me pedindo e tal. Eu fui no time de valorização e teve essa média aí de 7 pontos toda rodada. Então, fica ligado. Nossos times de valorização, né? O K10 também deve ter um time para assaltar no Instagram dele, né? O Rodrigo também. Quem quiser sobre mais, aí só no plano, né? Vamos falar do plano mais tarde, né? O ano passado, o ano passado, nosso time em valorização dos sócios jogou, né, Rodrigo? Você lembra quantos pontos foi ao certo que o time fez? Quantas cartoletas conquistou? Foi uma quantidade muito boa. Chegou até quase 400, se não me engano. Foi bem, foi bem. Foi nessa faixa. Ó, Gaúcho. Meu capitão vai ser o Luan, ex-Gremio. Aí não dá, cara. Só se o jogo fosse no Fatal Motel. Então, aí dá uma certa, viu? O que foi, Gaúcho? Vai ficar fora? Explica melhor isso aí. Então, galera. Que atacante barato pode pontuar e valorizar e fazer muito. Ô, Rodrigo, você tem umas dicas? Dá umas três dicas aí de atacante barato para a galera. Bom, a primeira que eu daria é o Viseu. Acho que o Viseu tem um jogo bom contra o Juventude em casa. O Juventude tem um time bem fraco, bem limitado. Acho que ele pode... Pode dar uns pontos para quem colocar e valorizar também. Aí tem o Cebolinha, que ganha um bom e barato. Acho que também pode ser uma boa, né? Contra o... Tá de Goiânia, se ele joga, se não me engano? Isso. Exato. Deixa eu ver. Mas quem que a gente pode... Colocar essa? Você falou, né? Eu acho que não dá... Eu não deixaria de fora nessa rodada o Flaco Lopes. Eu, na minha opinião, não deixaria o Flaco Lopes de fora. Tá bem, Vadi. Porque ele fez o hat-trick ontem, meu irmão. Caio, eu tô empolgadão. Eu tava empolgado com o Flamengo, viu, Caio? Mas depois que eu vi o Palmeiras atropelando a portuguesa, gelei, gelei, viu? Porque vocês sabem que eu sou flamenquista. Ou também tem o Dinemo, né? É, do Cruzeiro, né? Rapaziada, rapaziada, me dê só um minuto aqui que estão tocando aqui na porta. Só um minuto. Vai lá, vai lá. Vai lá que vamos ler no chat mais um pouco. O Cano pode ficar de fora. Vamos ver, né, Gaúcho? Vamos esperar, né? Já ia falar o Viseu e o outro Giba Gol. O Giba Gol acho que seria um cara mais pra tiro curto, né, Rodrigo? É, então, o Gilberto tá muito bem no Juventude, né? Porém, a gente sabe que o Juventude não cria tantas chances, né? Apesar de ele tá fazendo os seus golzinhos lá. É aquele negócio, ele tá aproveitando as chances que tem. Então, acho que pra uma liga de regularidade, eu não colocaria ele. Entre ele e o Viseu, eu prefiro o Viseu. Acho que o Viseu tem um jogo como é em casa. Tem o ambiente a seu favor. Eu colocaria o Viseu entre os dois. O momento da equipe também é melhor, né? Eu vejo o Criciúma com mais chances de escapar, né, do que o Juventude, né? É, o Juventude eu acho que vai brigar o campeonato todo. E não deve conseguir escapar do rebaixamento. Vamos colocar aqui nos confrontos da primeira rodada e falar um pouquinho sobre as equipes, né? Nós temos aí na rodada um domingo 14 do 4, Internacional de Bahia, Cruzeiro e Botafogo, Vitória e Palmeiras, Fluminense e Bragantino, Vasco e Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza, Atlético Paranaense e Cuiabá, Atlético Goianense e Flamengo, Criciúma e Juventude que a gente tá falando agora. Começando aí pelo Inter, esse Inter tá empolgando esse ano, né, com 87% de aproveitamento, coisa assim, muitas vitórias, né? Tá nadando de braçada aí no gauchão. E aí, Rodrigo, o que você acha desse Internacional? Você acha que briga por título? É, o Inter teve um, né, pegou uns reforços aí que deu uma boa melhorada no seu elenco. Vem forte, eu acho que o Inter é um dos candidatos a buscar alguma coisa nesse campeonato, sim. Tem um elenco, tinha um elenco até que bom ano passado, mas esse ano tem umas peças, vamos dizer, mais decisivas, vamos dizer assim. É, tem até tomado menos gols, né, então a gente pode começar a pensar no Bursos, no René, né, talvez no goleiro pra primeira rodada, que vai ser o Anto, né, o goleiro principal tá machucado. Tem aí o Alan Patrick, grande fase, né, mas eu acho que a melhor peça do Inter pra primeira rodada é o Maurício, né, cara? O Maurício tá voando, um momento muito bom, né, Caio? Sim, sim, o Maurício jogador de potencial, né, e quando atua dentro de casa, que ele tem uma excelente média desde o ano passado, eu acho que é bem convidativo até pelo valor. Se eu não tô enganado, ele custa sete cartoletas, o Bahia é uma equipe que joga e deixa jogar, o Maurício, ele tem aquela vantagem que ele é um jogador que gosta de finalizar de média e longa distância, então acho que pode ser uma oportunidade muito boa aí pra valorizar e pontuar. Ó, o Gaúcho tá falando aqui, ó, ele é Inter, viu? O Inter montou dois times pra disputar a Copa do Brasil e Brasileirão. E aí, cara, qual vai ser o time titulado? E acrescentando, né, que o Inter também fechou aí com o Borré, Rafael Borré, grande reforço. Isso, tem reforços muito bons chegando, é Alário, né, um time prático, na minha opinião, né, Rodrigo? Mas e esse Bahia City, cara, esse Bahia City que tá empolgando muito, né, com esse quadrado mágico aí, com o Tassiano, que tem cinco gols na temporada, né, tá indo muito bem, o Jean Lucas, que veio do Santos, né, o Caio, o seu xaracaio, né, no... Caio Alexandre, o Cauli também. São peças muito interessantes, mas eu acho que não pra primeira rodada, né, Caio? É, então, eu acho que a questão do Bahia, o Bahia, ele tem um sistema defensivo ainda um pouco frágil, tá? Eu acho que é meio que uma deficiência dos trabalhos do Rogério Senne, que ele não consegue manter um equilíbrio, assim, faz muitos gols, tanto que o Bahia é o time que mais fez gols dentre todas as equipes das três divisões, mas em contrapartida também sofre muitos gols. Então, quando você não tem um equilíbrio, isso é ruim, né, porque quando você joga contra uma equipe superior a você ou do mesmo nível, é certo que você vai marcar gols, mas também vai sofrer gols, então vai ser aquela trocação, né, no bom sentido, e eu acho que vai ser um... Eu acho que vai ser um jogo bem interessante aí, de gols pra os dois lados, mas tem peças que a gente consegue extrair desse jogo aí. O Bustos, eu acho uma peça interessante, a oito cartoletas, o próprio goleiro do Inter, o do Bahia ali eu indicaria o próprio Tassiano, sete cartoletas, é um cara que tem uma boa finalização, consegue desarmar, participa muito dos lances de ataque, e a gente dá pra aproveitar algumas peças aí desse duelo, sim. O lateral também, o Santiago Arias, também é uma peça muito interessante, que eu tô analisando ele aí com carinho. Ah, certeza. O Gaúcho falou aqui sobre a minutagem dos jogadores do Inter, tá tendo um revezamento lá da equipe, Gaúcho? Fala mais aí pra gente aí, porque, assim, o time indo titular é batata, né, acho que pra mim é favoritismo aí pro Inter, eu acho que é um jogo pra gols, né, Rodrigo, mas favoritismo pro Inter, né, ali nesse primeiro jogo, colunão, né, Rodrigo? É, eu acho que o Inter tem o seu, né, favoritismo jogando em casa, mas o Bahia também não é um time bobo, né, tem os seus esportes aí, pode complicar. Tem que ver esse negócio realmente de minutagem, né, essas coisas, mas... É, ou seja, considerando a qualidade da equipe do Bahia, o goleiro do Inter pode ser uma boa também, porque vai ser exigido, né, galera? Então, o Rocher votou a treinar com bola, como o Naúcho tá falando aí, ó, pode ser o Anthony, né? O lado negativo, né, o lado negativo, na verdade, de uma equipe que tem muitos jogadores é esse, né, pra gente do Cartola aqui, a tendência é que passou o primeiro tempo, um exemplo, não saiu gols, ou a equipe tá ganhando de dois, três gols, a partir dos 60 minutos vai começar a ocorrer substituições, e isso aí pode atrapalhar muito a gente. Todas as equipes vão fazer isso, né, o campeonato é longo, são muitas rodadas, e vamos pra frente, então, né, vamos falar de Cruzeiro, Cruzeiro e Botafogo, olha que jogo interessante aí, pra primeira rodada, o que você acha que é o favorito aí, Rodrigo? Então, o Botafogo tem um time bom, porém o Botafogo, não sei, o Botafogo não vai, né, não te empolga, não te empolga. Eu acho que o Botafogo não deve repetir a campanha que teve ano passado, principalmente no primeiro turno, eu acho que eu colocaria até o Cruzeiro como favorito, o Matheus Pereira vem jogando muito bem, esse Dinemo aí vem fazendo seus golzinhos, então, eu acho que o Cruzeiro tem, deve ganhar, eu acho, na minha opinião, o Botafogo não vai, não. Bom, eu acho que é um jogo muito parelho, né, na verdade, porque eu não vejo grandes equipes aí. O Cruzeiro tá em, conseguiu fazer, trazer alguns reforços, né, o Matheus Pereira, como o Rodrigo citou aí, vem jogando muito bem ali, com assistências, fez gol aí na última rodada, o Dineno também deu pra ver que é um excelente centroavante, pode até estar aí no, dentre as escalações aí seguras pra primeira rodada, no meu ponto de vista, porque a parte defensiva do Botafogo não traz segurança, enquanto a partida do Botafogo ali, eu acho que a gente pode extrair ali um Júnior Santos, que tá em grande fase, marcando gols aí, quase todas as partidas, e eu daria um leve favoritismo aí pra o Cruzeiro, pelo fator casa, e por achar, né, que até o momento tá um pouco mais equilibrado. Aí tem que ver se o Botafogo vai tá na questão da Libertadores, né, porque ele se classificou, tem que ver se ele tem jogo aí nesse período, que antecede, ou logo depois dessa primeira rodada, pra ver se ele vai colocar time misto, ou se vai com time titular pra estreia do Brasileirão. É, na minha opinião, galera, é um jogo equilibrado, tá, lógico, é, o momento das equipes não é bom, mas o Botafogo, acho que pelo momento o Júnior Santos ali, me empolga um pouco mais, pode surpreender a galera aí, viu, pois eu vou no Botafogo aí nesse jogo, vou de Júnior Santos em alguns times meus, tá, e eu vou contra a Maré aí, eu acho que algumas peças a gente pode arriscar, né, Rodrigo, como o Júnior Santos, por exemplo, com 11 gols e 14 jogos, né. Sim, vai tá como capitão em vários times aí, de tiro curto, que eu vou escalar. É isso, é isso, galera, um jogo equilibrado, né, mas... O Júnior Santos vai bem mantendo uma regularidade boa, então, na verdade, tá sendo a válvula de escape o diferencial do Botafogo, né. É, né. O Botafogo, de certa forma, ele fez uma reformulação, né, se a gente observa, ele trocou toda a linha defensiva, o Lucas Perri, que era o goleiro titular no ano passado, no Brasileirão, ele saiu, foi pra o Lyon, o Adriel, só a mesma coisa, né. E aí ele trouxe um zagueiro muito bom, que é argentino, me falhou a memória agora, mas ele tem jogado até de máscara, muito bom esse zagueiro, e ele deu uma reformulada ali na linha defensiva, o lateral direito que tá jogando, é um lateral do Uruguai, que ano passado chegou, mas não atuou por ser novo, então tá se destacando até no estadual, aí dando assistência, contra o Bragantino mesmo, ele deu duas assistências no jogo de ida, na pré-libertadores, então tem peças que a gente consegue extrair dessas equipes, mas, eu acho que, pelo fator casa, eu diria mais assim o Cruzeiro, né. O Cruzeiro tem uma impressão, tem o William e o Marlon, os dois mistos nas laterais, o William do ano passado, muito bem, esse ano fazendo mais desabro que o Marlon, também, tem zagueiros bons, cruzeiros, mas, eu acho que é um equilíbrio, vamos pra frente, Vitória e Palmeiras, e aí, Caio, você que é da Bahia, como é que tá a expectativa aí, do Vitória, pra esse jogo aí, contra o Palmeiras, você é Vitória ou Bahia, eu nunca te perguntei isso, mano. Ó, meu amigo, eu sou suspeito, eu, na verdade, eu não torço pra time aqui da Bahia, tá, eu gosto dos times daqui, aprecio o futebol daqui, mas, eu sou São Paulino. Certo, mas, e aí, esse Vitória aí, como é que é? Mas, assim, jogar aqui no Barradão é sempre muito difícil, tá, sempre difícil, o Vitória tá voltando agora pra primeira divisão, claro que tá com, não tem um elenco tão forte, fez, trouxe alguns reforços aí, como o Alejandro, que tava no Bragantino, né, todos aí devem conhecer, trouxe o Jean Mota, que atuou pelo Santos, tava lá jogando com o Messi no Inter Miami, e entre outras peças, mas a gente sabe que o Palmeiras é, é um adversário muito forte, né, a gente tem que ver as circunstâncias do, que o jogo vai acontecer, se o Palmeiras vem com o time titular, se esses caras que estão em boa fase vão conseguir atuar, e dentro desse quadro, se o Palmeiras vem com a equipe titular, é favoritaço, se vem com a equipe mista, eu vejo um leve favoritismo ainda pro Palmeiras, mas eu vejo um jogo também arriscado, assim, pra gente apostar em peças defensivas, porque até então, esse ano, eu vejo que nos jogos fora de casa, o Palmeiras não tem ainda um equilíbrio defensivo, mas é muito favorito o Palmeiras, né, Rodrigo, o que você acha? Palmeiras favoritaço ou não, se vem a titular? Olha, eu acho o Palmeiras favoritaço, eu acho que tem algumas peças no Vitória que é boa, que nem o Osvaldo, que dá o ritmo do Vitória, né, mas eu acho que o Palmeiras... O Gaucho citou aqui, o Osvaldo, é o Palmeiras favorito. Favorito total. Isso aí, o Luiz Adriano, o Vitória trouxe, bem lembrado, o Gaucho. É, olha aí, o Cruzeiro também está na sul, tem a questão da Copa América, né, que pode atrapalhar as equipes, não terá parada, né, bem lembrado aí, Matheus Penzinho, o Gauchão também aqui falou do Luiz Adriano, né, pois é, muitos reforços aí pro Vitória, mas eu vejo o Palmeiras aí favorita. Está no teu top 3 SG, Caio, o Palmeiras? O Luiz Adriano faz um tempinho que ele não é tão matador assim, não, viu? É, tem uma fase meio ruim aí, né? Cara, é, respondendo a pergunta aí do Tiagão sobre os SGs, é, pra mim, o SG super favorito da rodada, a primeira rodada é o Flamengo, não tem jeito. Não tem jeito. Esse ano eu tô grandão, eu tô chato esse ano. O Tite é, o Tite é especialista em montagem de sistema defensivo, ano passado eu já falava isso. Agora que o Tite assumiu o Flamengo, o sistema defensivo do Flamengo vai equilibrar, e conseguiu contratar o Léo Pereira, que é um excelente, o Léo Ortiz, na verdade, que é um excelente zagueiro que veio do Bragantino, aí já tem ali o Léo Pereira, que esse ano tá cobrando falta, a gente vai falar dele mais pra frente, e o Fabrício Bruno, né, que foi convocado, então, e tem o Davi Luiz, né, que é um grande jogador, apesar de já tá meio que no fim de carreira, mas, pra mim, a linha defensiva ali do Flamengo tá muito boa, muito equilibrada, tem o Vinha, o Ayrton Lucas, com o Varela na outra lateral, então, é um time muito equilibrado defensivamente. Vamos lá, vamos pra frente. Ah, ele foi irônico lá, viu, Rodrigão, naquela lá, o Gaúcho. Olha só, Rodrigo, imagina um gol do Vitória, gol de Luiz Adriano na assistência do Luan, aí é festa no Fatal Moda, velho. Fala, Guerreiro, fala Nerd Sports, tamo junto, Black Nerd, né, que mudou de nome esse ano, agora Nerd Sports, 360, tamo junto aí, Black. Tamo junto. Sempre nas lives aí com a gente, tô te esperando aqui, tô te esperando aqui no canal, pra gente se ver aí virtualmente, né, esse ano, muitas lives aí, ano passado. Ayrton Lucas, eu gosto do Ayrton Lucas, cara. Assim, não tá aquele Ayrton Lucas que a gente esperava, mas tá com dois gols, uma assistência, aquele cara que pode participar do jogo, né, Caio? Você gosta do Ayrton Lucas? Sim, sim, ele, como eu sempre digo, defensivamente ele tem suas limitações, né, não é o ponto forte dele, a marcação, mas ofensivamente ele é um excelente jogador, muito agudo, apoia muito, faz gol, dá assistência, acho muito bom. Ele tá a sete cartoletas, interessante. Vamos falar de Fluminense? Rodrigo, você acha que o Fluminense, mesmo nesse momento ruim e tal, levou um baile aí do Flamengo, ele não chutava no gol do Flamengo, cara, incrível, dá pra ele tomar café várias vezes. Enfrentando aí o Bragantino, que também não está em boa fase, foi eliminado pelo Botafogo no Copa do Brasil, mas eu ainda creio que o Fluminense seja favorito aí, se vir com o time titular, né, Rodrigo? O que você acha? Então, o Fluminense tem, na minha opinião, um leve favoritismo, o Bragantino, o Fluminense também não tá jogando tudo isso aí, né, que nem você sempre falou, que não teve quase nem chance de gols contra o Flamengo, o Bragantino tá na semifinal, né, do Paulista, o Bragantino tem um time bom. É, tem um time bom, né, eu vejo um jogo bem, bem... Parelho? Bem parelho, eu vejo um jogo de muitos gols, talvez até um empate, não... Um a um, né, tá com cara de um a um esse jogo, né, Caio? Tem o Borbas aí fazendo gol direto. Pode ser. É, cara, o Sacha é aquela coisa mais ou menos, né, do ano passado, mas o Borbas é até um cara... Quando ele entra, ele marca, né? O Borbas me fez me estar na Premium League essa rodada, muito bom. Então, ainda tem ali o Capixaba, do outro lado, né, aquele zagueiro, aquele lateral, Coringa, né, mas tá caro pra primeira rodada, acho que peças interesses do Fluminense, tem algum aí, falamos aí já do zagueiro Thiago Santos, do Arias e o Cano, galera, o que vocês acham do Cano, Rodrigo? Então, como ele falou aí que o Cano tava machucado, né, não tem que ver se o Cano vai jogar. Eu fiquei muito chateado do Cano ter ganhado aquele desconto de cinco reais aí na... Você queria que fosse quem? Você queria que fosse quem? Eu queria o Paulinho. Paulinho do Atlético? Eu votei nele, inclusive. Eu acho que até o Caleri seria válido, porque o São Paulo enfrenta o Fortaleza na primeira rodada no Morumbi, o Fortaleza, desde que ocorreu aquele acidente no ônibus, ainda não voltou a jogar bem, tem muitos jogadores fora, então eu acho que de repente o Caleri seria uma boa oportunidade aí pra gente nessa rodada. Caio, tô de olho aqui no Fortaleza, ganhou bem ontem, tá 3x0, eu também tava com esse meu pensamento aí, mas vamos ver as finais do estadual, vai pegar o Ceará, o Fortaleza, e aí a gente vai ficar de olho, ver se o Fortaleza melhora, mas claro, o São Paulo vai ser favorito, mesmo o Fortaleza sendo campeão aqui que não é parâmetro, o estadual, pro brasileiro em algumas situações, vamos combinar assim, vamos combinar Live Black, Fluminense tem muito jogador machucado, gansos, cara, isso aí é uma consequência da idade do jogador, eu acho que a equipe não pensa nessa questão aí da idade, tem muito jogador de idade avançada, aí enche o departamento médico, né Rodrigo? Ah, com certeza, vocês levaram um que vai ficar aí muito tempo, que vai ser o Renato Augusto, esse daí já é de crachá, até que ele tem conseguido jogar, eu acho que ele já jogou mais pelo Fluminense do que pelo Corinthians, quando ele conheceu, aí já era, ele não pode deixar ele entrar lá dentro, porque se ele gostar já era, o DM é foda, tem jeito, e o Douglas Costa também, Douglas Costa, infelizmente jogador de potencial imenso, mas sofre com lesões. E no Grêmio não rendeu nada, o Luan Cândido de zagueiro vai ser onde o Fluminense vai se aproveitar, cara, o Luan Cândido é um zagueiro de bom porte, lateral, que foi improvisado ali, mas que tem um bom jogo aéreo, acho que não vai deixar buraco na defesa não, aí faltou o Douglas Costa, tá chegando, acabou de falar aí o Caio, mano, Douglas Costa. A questão do Luan Cândido, eu acho que o Luan Cândido vai ser uma boa pra gente, que em qualquer momento ele vai jogar de lateral novamente, ele não vai ficar sempre de zagueiro. Eu prefiro o Luan Cândido jogando de ponta. Ele só tá de zagueiro. Ele de ponta, ele tá toda hora na área. Mas se botar de volante, ele joga também. Então, ele só tá de zagueiro porque o Ortiz foi embora, né, então surgiu uma vaga, colocaram ele, mas ele não vai ficar muito tempo. Vamos pra frente, né, então, e o palpite de vocês aí, é vitória do Fluminense ou empate ou Bragatino? O que vocês acham? Coluna 1, coluna 2, coluna do meio? Se for chutar, eu chutava a Bragatino ainda. E você, Rodrigo? E você, Caio? Bom, nesse jogo aí, eu apostaria na vitória do Fluminense. O Fluminense tá precisando de uma vitória, né, o Diniz tá pressionado. tá sofrer o normal. Tá sofrer o normal. Isso, e o Bragatino fora de casa não me passa tanta confiança, mas, na verdade, assim, só complementando, essa é a realidade dos trabalhos do Fernando Diniz. Ele começa muito bem, envolve a todos, todos ficam com a expectativa de título, se bem que dessa vez ele conseguiu ganhar títulos, mas, em algum momento, essa, essa, esse método de trabalho dele não funciona mais, e aí eu não sei se é porque ele não consegue mais motivar os jogadores, os jogadores cansam daquele estilo de jogo, mas, se a gente fizer aqui um, puxar um histórico dos últimos trabalhos do Diniz, é isso aí, é essa realidade. Sempre o trabalho cai de rendimento, e aí ele acaba sendo demitido. tomara que o Fluminense consiga segurá-lo aí por um tempo, para ver se ele consegue, né, reanimar o elenco e seguir adiante, porque é um trabalho, na verdade, interessante, né, é uma forma de jogar bonito, interessante, perigosa, mas interessante. Vamos ver o que acontece, né, mas cada vez que eu vejo o Marcelo dominar uma bola que vem de lançamento de 50 metros, eu fico feliz, ver o Marcelo jogar é muito bom, cara. Demais. Cabano, olha o nosso parceiro Cabano, só fera, tamo junto, Cabano. Fala Cabano, forte abraço. Fala Cabano. Segue o Léo Cabano também, galera. Vasco só tem dois jogadores e bom goleiro, é, só tem o Payet, o Verrete e o nosso convocado para a seleção, né, o Léo Gardner, o Léo Jardim, que realmente são os três melhores jogadores, mas tem um lateral que está indo muito bem também, né, o Piton, né, Rodrigo, você que conhece ele do Corinthians aí mais tempo? É, o Piton ganhou, se não me engano, um tempinho atrás, como o lateral que mais acertou passos aí, se não me engano, um pouco tempo atrás, o Piton, o problema do Piton é jogar fora de casa, jogos em casa, ele é muito bom, esse é o problema do Piton, mas eu não acho assim, o Vasco tão ruim assim, que ainda o pessoal está pintando assim, ó, pois é, cara, o pessoal está dando uma secada legal no Vasco, no caminho não é ruim essa coisa não. Tem o João Vitor, né, o zagueiro aí que foi do Corinthians, esse João Vitor estava no Benfica, um bom zagueiro, acho que foi uma peça interessante também. É, o pessoal, só porque perdeu aí para o Nova Iguaçu, já está acabando com o Vasco, eu não acho o Vasco um elenco excelente, mas também não é tão ruim assim que o pessoal está... É, é verdade, viu, é. Está pintando aí. O Galo te falando aí, falaram que o Grêmio, falaram que no Grêmio aproveitaram da mesma camiseta de Douglas Costa, que não era o Douglas Costa, era o Diego Costa. O que que houve para o Douglas Costa, mano? Cabano, Lucas Piton, cara, pois é, a gente falou agora do Lucas Piton. Fluminense não perde para o RB, a opinião aí do Cabano, eu estou contigo nessa, cara, a gente briga para caramba, mas dessa vez eu estou contigo aí. Já vem a live da gente, viu, Caio? Imagina, Piton deixar rolar na defesa, o Grêmio Verrete vai fazer reto, e, cara, o Verrete é pitoso, cara, momento bom, né? Você gosta do Verrete, Caio? Sim, sim, excelente centroavante, gosto muito, uma peça muito interessante, é um dos pilares ali do Vasco, junto com o Payet e as outras peças que a gente citou, acho muito interessante o Verrete, sim. O Vasco vai ter dificuldade contra o Grêmio, apostaria no empate, qual a opinião de vocês, quem vocês acham que ganha, cara? Eu acho que dá, eu acho que dá Vasco, jogando em casa, assim, o Grêmio também tomando muito gol, o que você acha, Rodrigo? Eu acho que o Vasco tem chance de ganhar uns 2x1, mas eu acho que, eu tenho um, eu acho que o Douglas Costa, o Douglas... Diego Costa. Diego Costa vai fazer um gol. Pois é, eu também acho isso, cara, o cara é um bom centroavante, né? Caio, o que você acha que vai ganhar, Vasco ou Grêmio? Cara, esse jogo aí eu vejo como um jogo também bem, assim, equilibrado. com ambas marcas. É, porque o Grêmio, o Grêmio não me passa tanta confiança também quando atua fora de casa, né? O próprio campeonato gaúcho aí retrata isso, mas, eu também atribuiria aí um leve favoritismo ao Vasco por estar jogando em casa. Tá bom, tá bom. Vamos pra frente aqui no chat. Cartola Esporte, vai ter liga? Então, Cartola Esporte, me manda o nome do teu time que eu tô fazendo uma liga aqui só pra youtubers, certo? Tem outra liga também que eu criei pra todo mundo, né? Na outra live, então, quem quiser, manda o time aí que eu vou colocando nas ligas que eu fiz aqui, dei pontos corridos, certos? Só, não vai ter, não vou fazer liga paga esse ano, tá? Quem quiser divulgar, eu também divulgo aqui a liga do Rodrigo, né? Tem a liga do Rodrigo, então, os amigos aí, parceiros, eu não vou fazer liga paga esse ano, tá? E quem quiser mais informação, galera, só adere o nosso plano, só vem que o plano é topo, começou acabando a defender o Grêmio, cara, o Grêmio, pô, toma muito gol, né? O Diego Batista é o meu irmão, salve, Maurinho, lembrando aqui aquela história do Maurinho, viu, Rodrigo, da entrevista, ele não gostou de ser chamado de Maurinho, Mauro César, meu irmão é foda, o Atlético goianiense, né? Brasileiro, cara, o Atlético tá numa campanha boa, mas o Goiano não é parâmetro, né, Caio? Vamos esperar mais, né? O Flamengo favoritar a primeira rodada, né? É, sim, eu acho que o Flamengo é muito favorito, tá? E é, até por tudo que a gente tem falado aqui, né? O Atlético goianiense tem o Shailo, sete gols, né? Tá indo bem, mas o Goiano é uma coisa, pegar o Flamengo é outra, né, né, Caio? O Flamengo vem com muito equilíbrio, né? Tem as peças ali, os reforços que o Flamengo trouxe, acrescentou muito ao time, o De La Cruz chegou, né, já tomou conta ali do meio de campo, junto com a Rascaeta, e sem contar que o Gerson tá fora, né? Quando o Gerson retomar é problema pro Tite aí, mas vejo o Flamengo como muito favorito nessa partida. É, é isso, favorito, o Flamengo. Corinthians e Atlético Mineiro, vamos pro corintiano do grupo então falar, né, o Rodrigo, falar aqui do Coringão, certo? O Coringão que se reforçou bastante, né, Rodrigo, esse ano vem forte, né, o que você acha aí? Mas contra o Atlético Mineiro, que também não tá em bom momento, pode ser um jogo bem equilibrado, difícil, aquele jogo mordido, cara de um a um da peste, e aí, Rodrigo, quem você acha que é o favorito pra esse jogo? Cara, eu acho que o Corinthians favorito, porque o Corinthians costuma dar sorte contra o Atlético Mineiro, né, o Corinthians costuma fazer uns golzinhos contra o Atlético, tem o Ranieri que tá jogando muita bola, nossa, o Ranieri é o motor do Corinthians, tá no meu time, tá no meu time, o Ranieri não tira o líder em desarmes, né, a gente falou isso lá no grupo, a gente posta pros sócios, né, Caio, sobre o Ranieri, e fala também do Garro, Rodrigo. Então, e tem o Garro que tem um, a bola parada, né, eu acho que pode rolar uma assistência ali, ele tá com um preço bom no Cartola, eu acho que o Corinthians deve, deve ganhar, um a zero ali, um golzinho chorado ali, mas eu apostaria no Corinthians. Eu gosto desse Corinthians que tá se formando, tá, porque o começo do ano foi uma desgraça, você sabe disso aí, o Corinthians batidou muito no Paulista, né, Caio, sofreu bastante, mas tem uma chegada de reforços importantes aí no meio, tem a chegada do Pedro Raul, né, que é um centroavante top, eu acho top, já já ele pega a vaga ali do Yuri Alberto, né, né, Caio, e vamos esperar pra ver o que acontece. Do outro lado tem um Hulk, né, que eu acho que se vier a titulação o Atlético, ele não é favorito porque é mais time que o Corinthians, né, ele sofreu muito, né, o Atlético penou um pouquinho no Mineiro aí, mas tem um Hulk, Paulinho, essa dupla que é demais, né, que fez tanta alegria pra gente, né, caiu ano passado. E aí, Caio, o Corinthians e o Atlético Mineiro? Então, nesse duelo aí, eu, se o Atlético Mineiro estiver com o time titular, eu apostaria em uma vitória do Atlético, mas não é jogo fácil, né, a gente sabe que atuar aí contra o Corinthians no Itaquerra é sempre difícil, o Corinthians, por mais que estejam em uma situação complicada, sempre oferece ali uma dificuldade pros adversários, é uma grande equipe, né, é uma equipe que tem a camisa pesada, então, às vezes, o jogador chega ali, por mais que ele não seja um grande jogador, mas ele encara ali como um espírito de luta, de guerra e vai pra frente. O Ranieri, excelente jogador, muito bom, muito bom pra primeira rodada aí também, porque o Galo costuma ceder desarmes ali, se a gente levar de forma geral assim o parâmetro, né, o Galo, vou pegar já um gancho aqui, o cara que tem a bola parada, né, a gente dá pra observar que é um jogador que tá ali buscando o jogo, ele corre muito, ele corre o campo todo, ele tenta fazer lançamentos e é um cara diferenciado, então, nesse parâmetro aí, no primeiro momento, eu colocarei o favoritismo pra o Atlético, mas, daqui até a primeira rodada, muita água pode rolar ainda. Ah, com certeza, né, um jogo equilibrado, o Cabano falou aqui, ó, falei pro Tietchan que o Corinthians ia ganhar, Rodrigo, mas esse ano ele tá muito clubista, cara, eu sou, eu sou Hulk, eu sou muito Hulk, fã do Hulk, certo? Então, pra mim, qualquer time que enfrenta o Hulk, eu tenho dificuldade em escalar o zagueiro do outro lado, porque, cara, eu tenho nudes pra isso, Caio, o Hulk foi, é, três vezes a melhor média entre os top três, né, um ano ele foi o primeiro, outro ano o segundo, entre os top três de média do game, então, não tem como desconsiderar o cara que mais finaliza, mais, é, participa do jogo, né, Caio, é difícil, né? E o Paulinho é carrasco do Corinthians, né, o Paulinho, na verdade, nesse duelo, quem, quem costuma marcar é o Paulinho, né? Tem, muita gente prefere o Paulinho, ele foi o artilheiro do ano passado, o Galo Xão falou que eu acho que a fase do Paulinho é melhor que o Hulk, eu, eu, eu não acho, assim, o Hulk tem cinco gols, o Paulinho acho que tem quatro, coisa assim, bem disputada, mas eu acho que esse ano o Hulk continua sendo, o Hulk é o Hulk, né, cara, mesmo no ano passado, o Paulinho, o artilheiro do campeonato, eu ainda escalava o Hulk, porque o Hulk trazia ali cinco, seis pontos, né, que é, que é importante se o cara não fizer gol, né, Rodrigo, você prefere o Paulinho ou o Hulk, Rodrigo? Pro ano, assim, não pra essa rodada. Depende muito, né, o ano passado mesmo, teve rodada que o Paulinho foi muito, foi bem, teve rodada que o Hulk foi bem, né, é que assim, o Hulk, ele entrega aquela média básica que a gente, tanto gosta, né, é importante pra, pro game, vamos dizer assim, então, tanto que ele ganhou tantas vezes aí, o, é, como melhor, enfim, ele é o cara que vai, vai te trazer isso, dificilmente ele vai te decepcionar, é, falando um pouco do Corinthians, com a chegada do Antônio Oliveira, o Corinthians deu uma melhorada, eu acho que vai ser um joguinho mais complicado pro Atlético. É, é um jogo de equilíbrio, né, vamos ao próximo jogo aí, então, São Paulo e Fortaleza, cara, o São Paulo, que, é, eliminado aí do Paulista, né, muita reclamação, muitos memes, né, mandei até uns pra vocês aí, do torcedor revoltado, né, Caio, foi muito engraçado, mas assim, o São Paulo precisa melhorar, né, precisa ver se o Caleri vai pro jogo, mas eu acho que contra o Fortaleza, que ainda tá meio assim, eu acho que o São Paulo ainda é favorito, né, Caio? É, deixando, deixando o coração de torcedor de lado, e, e falando como analista de futebol, eu acho que o momento do São Paulo, né, pode tá um pouco conturbado ali, por conta da, da eliminação do Paulista, mas, eu assisti alguns jogos do São Paulo, e eu acho que o time não tem jogado mal, sinceramente. Nesse jogo mesmo contra o Novo Horizonte, não poderia facilmente ter feito dois gols ali, três, e aí, acabou que foi pros pênaltis, e foi eliminado nos pênaltis, porque pênalti é loteria, né, como todo mundo diz, não tem jeito, né, o goleiro defende um pênalti ali, dois caras vai pra cobrança, chuta na lua, então complica tudo, mas, eu acho que, o São Paulo tem uma equipe um pouco mais, equilibrada, do que o Fortaleza, porque o Fortaleza teve a questão do acidente, tem jogadores que ainda estão afastados aí, para tratamento psicológico, como o Galhardo, e mais alguns, então, pelo parâmetro aí, apenas do último jogo, que o Fortaleza deu três, eu não acho que seja um parâmetro geral, para a gente levar em consideração, mas, eu acho que ali, no detalhe, o São Paulo é favorito, por jogar em casa, por ter algumas peças ali, que pode fazer a diferença, como o Lucas, o Lucas Moura está jogando muito, o Lucas Moura é um jogador, é um jogador de nível europeu ainda, para parar o cara só com falta, então, eu acho que por esse motivo, o São Paulo é um pouco favorito nessa partida, tá, mas, o Fortaleza sempre oferece, muita dificuldade para o São Paulo, verdade seja aqui. Fortaleza é um time, esvado, um time bem arrumado, vai ser difícil também, para o São Paulo, mas é fácil não, o Galchão, valeu gente, prazer em conhecer vocês, K10, abração, Rodrigo, cara, Tolaço, como eu disse, você é a mão, obrigado, Galchão, tamo junto, tem que sair, até a próxima live, e ele disse que vai abrir um time, valorização, avisa no grupo, pronto, é nóis, tamo junto. Então, galera, Rodrigo, sobre o São Paulo, você acha que o São Paulo é favorito? É, eu acho que o São Paulo é favorito, pelo fator casa, né, eu acho que o São Paulo, que nem o Caio falou, eu não acho que o São Paulo jogando mal, o São Paulo vem de jogos, que ele jogou bem, não dá para jogar tudo fora, né, mesmo sendo eliminado aí, o São Paulo, essa mudança do Lucas Moura aí, para o meio campo, vai ser excelente para a gente, no Cartola, esse ano, acho que foi uma das boas mudanças, de posição que a gente teve, né, eu acho que o São Paulo vai ter um jogo bom, e deve ganhar, não vou falar com tanta facilidade, mas deve ganhar do Fortaleza. Show de bola, Rodrigo, temos o próximo jogo aqui, Atlético Paranaense, contra o Cuiabá, e para mim, um dos maiores favoritos da rodada, o Atlético Paranaense, o Cuiabá não está empolgando esse ano, e o Atlético Paranaense sempre bem, e muito forte, quando joga em casa, boas peças aí no meio campo, como o Eric, como o Mastriani, que vai estar no meu time também, como o Bento, que é boa opção, né, e, então, Caio, vamos passar para o Caio, Caio, cadê as dicas aí, um dos melhores SG da rodada, esse aqui, o Atlético Paranaense? Sim, é um SG muito interessante para a rodada, é, o Cuiabá, né, ele disputa um campeonato que é um pouco isolado, né, tem, lá no campeonato dele, ele tem uma certa hegemonia, mas a gente viu aí na Copa do Brasil, por exemplo, um dos últimos jogos que ele fez, e ele passou ali, meio que no sufoco, nos pênaltis, né, esse ano, eles estão com um pouco de dificuldade para, para poder balançar a rede dos adversários, e, na casa do Atlético Paranaense ali, no gramado sintético, né, o Atlético é um time que em casa sabe fazer valer seu mando de campo, tem peças de qualidade, o próprio Eric que você citou, que é uma peça interessante para o primeiro, para a primeira rodada, né, eu acho que custa sete cartoletas, o Mastriani também, que está jogando muito, então eu acho, eu não vejo como um jogo que vai ser goleada para o Atlético Paranaense, mas eu acho que ele é um sério candidato aí, né, para vencer nessa primeira rodada. Rodrigo, o Atlético Paranaense favorito, e se é um gol SG? Favorito, com certeza, acho que o Atlético Paranaense deve ganhar, até com uma certa facilidade, o Davidson, que era meio que um diferencial ali no time do Cuiabá, não vem tão bem, essa mudança, essa saída do técnico do Cuiabá para o Corinthians, também deu uma atrapalhada, né, no Cuiabá também. O próprio Ranieri, né, que saiu também. O Ranieri também era um geomotorzinho, né, ele lá. Ele saiu de lá, mas... Esses boas, né, Fernando Sobral, ficaram bons jogadores, né, mas acho que não faz frente ao Atlético não, né. Eu acho que o Atlético tem chance de ganhar, e manter o SG, sim. Gosto também do Matos, um lateral, um bom lateral, a gente vai chegar lá, a gente vai falar jogador por jogador, posição por posição, né, e vamos agora para o Atlético Goianiense e Flamengo, né, agora eu vou falar, né, porque esse ano eu tô chato, viu, Caio? Esse ano, esse ano, vamos escalar muito jogadores do Flamengo, é claro, né, o Flamengo vem muito forte, o Flamengo vem 11, 11 vitórias seguidas, aliás, SG seguidas, sem tomar gols, acho que foram 8, 8 vitórias, 3 empates, por assim, batendo a sequência histórica do clube, né, e o goleiro que era o Cantarelli, que mais jogos, sem tomar gols, agora foi ultrapassado pelo nosso querido Ross, né, então o Flamengo aí vem muito forte para essa primeira rodada, lógico, o Atlético Goianiense está vindo bem também, tem o Chaylon ali bem, né, fazendo sete gols, mas o Flamengo não está tomando gol, consciência defensiva muito grande, jogo aéreo forte, né, a entrada ali, é, do Delacruz no meio campo, o time ganhou muito ali, mobilidade ali, né, mas até o futebol do Rascaeta melhorou, né, não sei se o cara concorda depois da entrada do Delacruz, né, então eu acho que o Flamengo, assim, Pedro fazendo gol, nove gols pro jogo, Cebolinha tá voando, né, então a gente não tem porquê ver com o Flamengo como o maior favorito aí, ao título junto com o Palmeiras, claro, né, que a gente também não vai ser clubista a tanto assim, nesse ano vou estar chato, viu, o Flamengo é favorito sim pra primeira rodada, favoritaço, né, mas, e eu queria saber de vocês o que vocês acham, se o Atlético-Guaniense pode dar um calor aí nesse Flamengo, começando aí pelo Caio, né, o que você acha favoritaço, Flamengo, Caio? Favoritaço, sim, por tudo que a gente já falou aqui, né, pelos números, que os números não mentem, as estatísticas estão aí e comprovam isso, né, um sistema defensivo muito equilibrado, nenhuma equipe fica aí a 11 partidas sem sofrer gols à toa, né, então a gente sabe que o Tite tem o elenco, nas mãos, né, os jogadores sabem o que tem que ser feito, é, a gente vem falar aqui do meio de campo, né, um grande meio de campo ali com Arrascaeta, Dela Cruz, é, o Arrascaeta tem, é, voltou a jogar bem, acredito também que seja muito em função dessa entrada do Dela Cruz, que é um cara que muitas vezes a gente, talvez o Dela Cruz não seja nenhum jogador bom para o Cartola, mas para o time do Flamengo ele vai ser excelente, porque ele vai iniciar as jogadas ali no miolo, né, do meio de campo, e muitas vezes quem vai dar as assistências ou vai fazer os gols, são as peças que estão um pouco mais adiantadas, então muitas vezes a gente vai ver, falar pouco do Dela Cruz para o Cartola, né, que os principais scouts ali é gol, assistência, finalização, mas em termos gerais ali do que vai ser feito dentro de campo, ele, para mim ele vai ser o pulmão da equipe ali, porque o cara é muito bom, corre muito, o Flamengo fez uma bela contratação, e o ataque sem comentários, né, o Cebolinha está em grande fase, está aí já entre os mais escalados aí, para a primeira rodada, está com valor bom, acho muito válido a, é, escalar o Cebolinha, o Pedro já está um pouco mais arriscado, porque custa 15 cartoletas, está fazendo muitos gols, mas a gente sabe que para valorizar, vai ter que fazer uma coisa a mais, e o Luiz Araújo, né, ora joga o Luiz Araújo, ora joga um outro jogador ali naquela ponta, mas o Luiz Araújo também é um jogador muito interessante, talvez de todos ali, seja o que tem menos holofotes para cima dele, mas é um cara também muito diferenciado, o Canhão tinha um ali bom, rápido, abelidoso, e para mim, o Flamengo super favorito aí na primeira rodada. Rodrigo, mudando aqui o foco da pergunta, mas ainda falando de Flamengo, dá para dobrar o Flamengo na zaga, ou no ataque, por exemplo, ou você acha arriscar demais? Na zaga, com certeza, dá para fechar tranquilamente a zaga do Flamengo, né, é o SG mais, mais certo, na minha opinião, é muitos jogos sem tomar gol, né, deu uma resolução na tomada nesse futebol, e é aquele negócio, primeiro jogo, a questão da valorização, a valorização pega um pouco, né, está mais na questão do Pedro, pelo valor dele, mas o Cebolinha não dá para deixar de fora, eu acho que o Cebolinha, como ganhou o bom e barato, ele tem que estar no fim, não teria nem sentido ele ter ganho, então, eu acho que, fazer, favorito, e eu acho que a única peça, assim, que se destaca na tese goianiense, é o Shailon mesmo, se tiver uma bola parada ali, ele... é perigoso, né, mas vamos ver, vamos para o Flamengo, não vamos zicar o Flamengo não, que é para a gente começar bem de cartoletas, né, não, cara, não pode zicar o Flamengo, estou aqui de novo, a Larissa, estou aqui de novo, cheguei agora do trabalho com a minha irmã Natália, a Larissa Vidal e a Natália Vidal, que sempre estão nas lives aí com a gente, inclusive manda o time de vocês, tá, que é para escrever no... na liga, na liga de pontos corridos, que eu vou colocar durante as lives, né, o Simão Eugênio, boa tarde, boa tarde, Simão, tranquilo, mas se o Flamengo estiver liberado e precisar poupar, é, a gente tem que ver, né, eu ainda não peguei o calendário completo para avaliar, o que tem perto ali da estreia, né, não sei se vai ter libertadores, não vamos olhar, vamos lá para frente, né, a gente está considerando aqui o time titular, né, e o Wagner Love... É sempre, é sempre bom, na verdade, ter um reserva à altura ali no banco, né, com muito potencial, porque se o titular não for para o jogo, sua reserva está ali para corresponder também às expectativas. E esse Wagner Love, hein, Caio, fez uns golzinhos por aí, né, Wagner Love... É, centroavante veterano, mas perigoso, né, sabe fazer gol, e isso seria uma lei do ex, né? O Penzinho é flusão, o Penzinho, eu acho que esse ano está ruim para você aí, o ano passado estava bom, o ano passado, eu falava em todos os vídeos, o Fluminense é melhor que o Flamengo, o Fluminense foi lá e ganhou, mas aí, esse ano, meu amigo, não vai dar não, hein? O Criciúma, né? Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, o Wagner Love entra naquele negócio do Luiz Adriano, né? É, os veteras, né? Foi bom, mas agora está ali, né? Mas, assim, o Wagner Love, eu faço uma ressalva, porque ano passado, ele foi um dos artilheiros aí da Série B, né? Claro que a divisão muda, é mais difícil, a Série A, mas ele foi goleador ano passado, o Luiz Adriano está com uma zica aí há bastante tempo. É, vou tentar de olho esses caras, né? O Gilberto, o Viseu, né? A Larissa falou aqui do Gilberto, né? Pois o Criciúma está tomando gols nos últimos jogos, né? Cuidado para não dobrar o Criciúma, né, galera? Mas que só um vai estar bom, né? Um goleiro, seja um goleiro para valorizar. Ah, e Cartola Flusão 2024, seu time, né? Beleza, vou botar na liga, viu, Matheus? Vou botar na liga. Cartola Flusão 2024. Qual reserva a altura de cinco artuletas e custa cinco? O jogador que vai dar trabalho para a escalação nessa primeira rodada. Qual reserva a altura? Não estou entendendo. Qual que é o titular dele? Pois é, tem que ver qual é, né, Simão? Não entendi muito bem, não. Se fizer um reserva de cinco cartoletas aí para o meio de campo, eu indicaria o Martins Gabriel, do Criciúma. Ah, eu indicaria o Felipe Matheus também, do Criciúma, que é o cara que está... Aliás, Felipe... Felipe o quê, meu Deus? É o meu campista aí que está vindo muito bem, que tem a maior parada, né, Caio? O Felipe, né? O cara que está participando bem no jogo, né? Fica de olho nele aí, tá? Interessante também. Vamos falar do Criciúma, por falar nisso, né? Criciúma é favorito aí contra o Juventude, Juventude que, para mim, na minha opinião, é o maior favorito a Caio aí, né? Está em quinto lugar, não dá o chão. E eu acho que o Criciúma é favorito para esse jogo, né? Joga forte ali em casa. Tem algumas peças interessantes, né? Como o Viseu, esses que a gente falou agora. O Renato Kaiser também. Cara, o Renato Kaiser, o problema de você escalar o Viseu é isso, né? É a minutagem dele. Quando der 70 minutos, ó, sobra a plaquinha, entra o Renato Kaiser, uma pedra do sapato grande aí, e ele que é um bom centroavante, né? Mas e aí, Caio? O Criciúma é favorito para esse jogo ou mais ou menos favorito? O que você acha? O Juventude pode complicar? Então, esses jogos, assim, de equipes que vêm da segunda divisão, né? Acaba que se torna muito parelho. Por quê? Ninguém quer perder e não tem grandes investimentos nessas equipes, mas eu julgo sempre ali pelo fator casa, né? É sempre muito difícil atuar contra o Criciúma, lá no estádio do Criciúma, assim como é muito difícil atuar contra o Juventude na Casa do Juventude, principalmente se estiver chovendo, né? Que lá eles costumam jogar o polo aquático. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho acompanhado um pouco do desenvolvimento dessas equipes nos estaduais e eu vejo o Criciúma com um pouco mais de potencial, tá? Um sistema defensivo aí mais arrumado, tem os jogadores aí de meio, o Felipe, que você citou no meio de campo, o Marquinhos Gabriel, que é o cara ali também que cobra pênalti às vezes, o Felipe Vizeu, que está em grande fase, o próprio Renato Caes, que às vezes vem do banco e consegue fazer a diferença. Então, vejo algumas peças com potencial. Marcelo Hermes, lateral. Isso, o Marcelo Hermes, lateral. O lateral direito também, esqueci agora o nome dele, mas também é bom. Tem um zagueiro também do Criciúma que em algumas oportunidades é bom na bola aérea, costuma fazer gol de bolas aéreas. Então, eu acho que... esse jogo aí, eu diria que está mais favorável para o Criciúma. Show de bola. Rodrigo, favorito aí o Criciúma? Favorito, mas nem tanto? Então, eu acho o Criciúma favorito, que nem eu já citei, eu acho que o Vizeu, por exemplo, é uma peça que cabe em vários times. Atira o curto então, é uma ótima, hein, Caio? Afemaria, vou colocar em vários times de capitão. Bota esse flip também, não esquece não, hein. Eu fiz uma análise lá no grupo de sócios, lá sobre ele, ele tem uma média muito boa, está fazendo os golzinhos dele. É que nem aquele negócio, você vai falar para mim, ah, mas o catarinense não é parâmetro, a gente tem que trabalhar com o catarinense, o brasileirão ainda não começou. Então, a gente vai falar do catarinense. Então, ele está bem, quem é flamenguista conhece ele desde a base, sabe que ele é um jogador que tem potencial. Tem um time que está contratando umas peças aqui, uma ali, eu acredito que o Criciúma ganhe e possa até ficar com o seu SG em casa. Rodrigo, quando venderam o Felipe Vizeu, viu, Rodrigo? Fiquei putaço, velho. Como é que vende o Felipe Vizeu, pô? Foi revoltante mesmo, viu, mas aí fez a carreira dele para pular e agora está voltando, né? Vamos ver o que vai dar aí. Lembrando que ele passou pelo Grêmio também, né? Teve uma passagem pelo Grêmio. Sim, ele faz os golzinhos deles, né? Não é, nossa, o fenômeno, mas é um cara que tem os seus gols ali, né? Eu vou colocar, Thiago, eu vou colocar o Vizeu em uma base que eu vou fazer do Flamengo e o Vizeu vai fazer um hat-trick. Vai fazer dupla com o Cebolinha? Para a gente faturar o Catimba, tá? Aquele Catimba de 100 mil. O Caio Caio que ganha muita grana no Catimba, né? Então fica ligado aí no K10 Team, você que quer fazer uma graninha aí no tiro curto, né? Show de bola. Larissa Vidal mandou o time dela. Ross, Mike, Winner, Arboleda, Pedro Henrique, Maurício, Paier, Ranieri, Flaco, Lopes, Gilberto, Cebolinha, Tite é o treinador, 85 cartoletas. E aí, Rodrigo, o que você acha desse time, hein? Deixa eu dar uma olhada. O Willian é bem diferente, né? O Willian é que eu não tinha visto nenhum time, sem citar. É, o time é bom, sim. Eu acho que pode mudar umas peças aí. Eu colocaria, que nem eu falei, entre Viseu e Gilberto, eu prefiro o Viseu, por exemplo. É. Podia mudar o Gilberto ali, né? É, então o restante tá bom. O restante tá bom. O resto tá bom. Eu só mudaria o Gilberto. Não sei nem quanto o Gilberto tá valendo, pra te falar a verdade. Deixa eu dar uma olhada no Gilberto. Bem barato, né? Eu acho que ele tá baratinho. Quatro, ou cinco, ou menos de cinco. Você gostou desse time aí, Caio? Ele tá seis. Seis? Seis. O que você achou desse time aí, Caio? Sim, achei o time interessante, tá? Achei interessante, é... Tem essa questão, né? O Gilberto, a gente entende que vai ter um duelo aí que vai ser um pouco complicado com o Criciúma, né? Mas acho também que vale a aposta. Um jogador de seis cartoletas não precisa de tanto assim pra valorizar. De repente, ele faz um gol, consegue valorizar. Gostei aí da aposta do William. O William tá numa temporada boa, né? Tá se destacando esse ano até mais do que o Marlon. Então, gostei do time. Bem escalado. É aquele negócio, o Gilberto vem fazendo também os gols deles, né? Sim, exato. O Juventude não cria tanto. O Gilberto, ele... O engraçado do Gilberto é que ele tinha um... Ele tinha um time até melhor do que o Juventude ano passado, que era o Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro estivesse um pouco bagunçado, mas era melhor do que o Juventude. E esse ano, ele tá num Juventude que é inferior ao time que ele jogava no passado. E esse ano, ele tá fazendo gols. Então, eu acho que é mais adaptação mesmo, né? Beleza. Ó, o Simão Eugênio falou. Mito, eu falei nas primeiras rodadas, vai dar pra ver a escalação. É, o mercado tá fechando um minuto antes do mercado fechar a rodada. E vai dar pra gente ver muita coisa, né? Então, falta muito tempo ainda. Então, vamos considerar primeiramente os times titulares, né? A gente chegando mais pra frente, vai... Com certeza, tem mais informações. Vê quem saber quem passou nos estaduais, né? Quem foi o campeão, quem já tá de férias. Tem os times já de férias aí, né, Rodrigo? O Vasco vai ficar um mês sem jogar, né? Sim. São Paulo também, vai ficar um tempinho. É, vamos esperar, né? Vai fazer até um amistoso com o Santos pra jogar, porque senão vai ter que me marcar contra o time da minha rua aqui. É isso aí, galera. Agora, vamos ver, falar um pouquinho do nosso plano de sócio, galera. Eu vou colocar aí. Já foi muita dica boa aí pra vocês, né? Agora, vamos falar um pouquinho do nosso plano de sócio, né? Eu queria que o Rodrigo desse uma introdução aí quando o plano foi criado, né? Quais são as intenções do plano de sócio pra você que joga cartola e quer evoluir no seu jogo, né? Então, nosso Emílio Zurita, aí o nosso comandante. Fala aí, Rodrigo. Como foi criado o plano de sócio? Qual é o intuito do nosso plano de sócio cartoleiro do futuro aí? Então, na verdade, o plano começou em 2021, né? A gente começou com um grupo pequeno e a gente vai, né? Na época, tinha meu irmão também no grupo e a gente foi pegando e foi melhorando, conseguindo umas pontuações boas e aí a gente resolveu fazer o plano. E em 2022, a gente foi bem. Em 2023, a gente teve uma pontuação excelente, né? Ficamos em 543 aí do nacional. E aí, convidei o Caio pra entrar no plano que ele apareceu aí na... pra dar essas dicas aí de tiro curto que eu tava procurando alguém pra nessa parte, né? E a gente foi indo. Aí a gente vem com um modelo diferente dos planos comum, né? Que normalmente cobra muito caro e normalmente você fala até com... você não tem uma assessoria adequada, você fala com o robô às vezes, né? Manda mensagem, espero 3 anos pro robô te responder. Então, a gente... Quando você fala, você fala comigo ou fala com o Caio ou fala com você. Então, é uma visão diferente de um plano agora, né? Caio, nós temos muitas... muitas informações, né? Muitas dicas boas aí. Nós temos dicas tiro curto, prováveis, top 3. Fala um pouquinho do nosso plano aí, Caio. Bom, nosso plano, galera, é um plano que hoje eu vejo assim... A gente não tá deixando a desejar de forma alguma referente a muitos planos que tem por aí, tá? Eu não gosto de estar aqui, né? Desfazendo do trabalho de ninguém. Cada um tem seu método de trabalho. Mas a gente tem muito conteúdo. A gente foi top mil aí ano passado, né? Um desempenho maravilhoso novamente aí no Nacional. Você ficar entre os mil melhores ali, eu acho que é uma... Uma pontuação... O nome desse time é... De excelência. Hércules Bito, né? Hércules Bito, né, Rodrigo? Isso. É o time do sócio aí. Continua. Isso. E a gente passa muito conteúdo. Como você tá vendo aí, tem pontuação cedida por posição, análise das equipes que a gente pode fazer. O pessoal sempre manda ali antes de fechar o mercado ou durante a semana pra gente estar fazendo análise. Tem análise do capitão antes do fechamento do mercado. O Rodrigo faz análise aí das melhores opções de capitãs dentre os que estão mais escalados e ainda dá algumas posições ali dos capitãs que não estão entre os mais escalados algumas peças alternativas. Análise de arbitragem. A gente posta time ousado. Tem os times de tiro curto que esse ano a gente vai colocar ali em média de cinco times de tiro curto todas as rodadas. Eu posto ali pra vocês também as melhores opções de defesa. a gente faz fundamentação via áudio, faz fundamentação escrita, a gente analisa os times voltados pra tiro curto. Eu coloco também opções ali de meios de campo fora da curva pra quem quer jogar tiro curto, meios de campo ousado, capitães ousados pra quem quer fazer time de tiro curto ali colocar peças diferentes do convencional. Tudo por estudo estatístico mesmo. Então, é muito conteúdo. A gente não vai citar tudo aqui porque demanda muito tempo, mas pelos banners aqui que o Thiago tá colocando na tela, vocês conseguem ver que é muito material e o pessoal que tá com a gente é a maioria, né? A grande maioria renovou o plano porque ficou muito satisfeito com os resultados no ano passado. É, nós temos grupo no Telegram, né? Grupo de WhatsApp. Tem análise do time do sócio individualmente, né? Só falar com a gente pra ver, Liga Exclusiva. pra sócios, né? Vamos ter muitas novidades aí no plano esse ano. Eu acredito que vamos com tudo, hein? Vai ter... A gente manda o time, né? Que nós vamos escalar. Hoje nós vamos fazer uma base desse time aí, mas a gente manda pra lá. Eu mando os times pros meninos. Na análise, a gente decide junto quais os times, os jogadores, né? Que vão colocar aí nesse time. Time bem estudado, né? Mando meu time particular também, o time que eu coloco dinheiro nas ligas, né? O time do Cartola CFC. Dois times sócios, né? Nós temos o time valorização, o time ousado, o tiro curto, né? O Caio manda ali cinco times, o tiro curto pra você. Cruzamentos caros, o Rodrigo também manda, manda muitos capitães, né? Arbitragem. Então, é muita coisa nesse plano. Então, você não pode perder o plano de sócio aí, ó. Entendimento personalizado, grupo exclusivo. Apenas 59,90, mas hoje estamos com a promoção aí, né, Rodrigo? Vamos segurar nos 50 reais aí, ó. 50 reais até o início do Brasileirão, né, Rodrigo? Tá liberado o desconto? Tá liberado, tá liberado. A gente tá fazendo uma promoção do Meio das Mulheres. A gente quer ter as mulheres com a gente no plano. Eu acho extremamente importante, né? Valorizar as mulheres. Então, a gente tá fazendo a metade do preço pra mulher, 25 reais. Opa! Então, você mulher, não perca essa oportunidade. É 25 reais, baratíssimo, né? pra ter acompanhamento até o final do ano com esse plano aqui. A gente garante aí muito estudo, muito esforço, muita dedicação aí desse... De nós três, né? De todos nós, eu, Rodrigo e Caio. E é isso. Nosso plano de sócio cartoneiro. o futuro vem pro nosso plano 1.700 aí ano passado nacional. Tranquilos? Tem que destacar. Tem que destacar também. Tem que destacar também, né? O Caio aí, que foi campeão do Catimba. Não pode deixar de falar, né? Porque também... Claro. Fala aí como é que foi, Caio, lá do Catimba, lá. É, sim. Ano passado, na primeira rodada do campeonato brasileiro, é... a gente não... acho que a gente não tem nem pra mostrar aqui pro pessoal, mas a gente conseguiu vencer aí a Liga do Catimba. Foi quase 12 mil reais faturado com um dos meus times de tiro curto, né? A estratégia que eu costumo usar e quem tiver interesse, a gente passa também o conhecimento ali através do plano de sócio. Foi fechar a defesa do Flamengo, uma aposta ali de um capitão um pouco mais ousado, algumas peças ali variantes. Então, todas essas dicas, na verdade, todo esse amparato de informações, vocês vão ter a partir do momento que vocês estão no plano com a gente, tá? Quem quer uma dica mais detalhada, além do que está sendo passado ali no plano, vem, pergunta no privado, tem... Vocês podem falar com a gente no momento que vocês quiserem. Se a gente não puder responder de imediato, assim que a gente ver a mensagem, a gente vai estar respondendo, vai estar dando atenção. Porque aqui vocês conversam diretamente com a gente, com os ADMs, não é com robô, não é com terceiros. Então, são os próximos especialistas que passam as informações para vocês, beleza? E aí, teve esse faturamento que... Ducatima, tá? A gente bateu a liga ali na primeira rodada, foi quase 12 mil reais que foi faturado. E é isso, a gente estuda para ter um bom desempenho. Esse período aí que ocorreu o recesso, a gente esteve aqui estudando, analisando várias coisas, vários dados para estar evoluindo e esse ano a gente buscar maiores conquistas. Por quê? Se eu sou um apostador, eu jogo tiro curto. Então, eu sempre vou passar para vocês o melhor, porque o melhor para vocês é o melhor para mim. Se não for o melhor para mim, eu não vou ganhar. Não vou ter uma perspectiva de vitória. Então, o que eu tento passar para quem me procura, buscando informações e o que eu coloco ali no grupo, é o melhor do estudo que nós fazemos para aquela rodada e para a gente vencer juntos. Cara, é o que eu sempre falo, a gente estuda para caramba para ter um Natal bom, também, para quem joga liga clássica, mas o Caio, o tiro curto, assim, você já deu algumas dicas boas sobre tiro curto, mas tem mais alguma dica que você queira, uma dica final para melhorar pensar um pouco, vale a pena quanto xin, fechar algumas águas ou valorizar primeiro nas primeiras rodadas, o que você acha? É o seguinte, depende muito, Thiagão, da quantidade de times que o cartoleiro deseja ter, né? Porque liga de tiro curto é um pouco diferente, tem suas particularidades, não adianta a gente achar que vai colocar um time para disputar uma liga de tiro curto e vai ganhar. Só se for uma liga limitada tipo a 100 pessoas e cada pessoa só consiga botar um time lá, como tem umas salas do Rei do Pitaco que acontece isso, que é restrita a escalação de um time, então, ali você acaba tentando escalar o melhor time possível e você pode ganhar. Mas essas ligas para as pessoas que querem apostar em muito dinheiro, ligas com mais de 200 ou 300 mil pessoas, como foi a liga que eu ganhei do Catimba, você, quanto mais time você tiver, mais oportunidade você tem de vencer. Porém, para você colocar vários times, você vai precisar fazer um investimento maior. Então, aí já começa um pouco a complicar. Então, o meu conselho nesse início de temporada é o seguinte, se você quiser ter 20 times, você coloca 10 para valorizar inicialmente, 10 você já começa a jogar. Se você não quiser colocar os 10 para jogar, você já valoriza os 20. A partir da segunda, terceira rodada, você já começa a escalar. Para mim, o ideal, o padrão é você fechar a defesa, porque quando você acerta o sistema defensivo, você já está à frente de muita gente. E... Essas dicas eu já anotei de manhã, no grupo, você já me passou essas dicas aí. E o restante das dicas eu passo para vocês lá no plano de sócio. As melhores dicas possíveis. Beleza? Inclusive, o Simão está falando aqui, ele quer ter como entrar até 15 de abril, sim, cara. A gente espera aí, viu? É só entrar em contato com a gente aí. Entra no Instagram do Rodrigo, Cartoleiro do Futuro, sócio, e você vai ser muito bem recebido pela nossa comunidade. Tá bom, Simão? Com certeza. Estamos juntos. E, Rodrigo, mais alguma coisa a falar sobre o plano? Não, mostra aí um pouquinho do nosso conteúdo para o pessoal ver. Importante o pessoal conhecer, né? O que a gente tem aqui? Espera aí. Eu vou ter que sair um pouco aqui do compartilhamento. Porque eu tenho que entrar aqui no Zap de novo, sabe? E deu uma parada aqui. Você me mandou algum conteúdo, não foi, Caio, também? Pô, eu passei lá no grupo da diretoria para você. Tá bom. Vou ter que entrar no Zap aqui de novo. Enquanto isso, eu volto, né? O Cartoleiro. Os troféus são. Ô, Rodrigo, ô, Thiago, eu vou ver se eu consigo mandar o banner aí do lado da Liga do Catimba que eu venci para você. Aí eu vou ter que dar uma saída aqui e volto logo. Beleza? Manda aí, então. Manda lá. Eu vou abrir o link da diretoria. Manda lá, então. Rodrigo me mandou um material para mostrar aqui para vocês algumas coisas que temos lá no plano de sócio. Então, eu vou colocar aí na tela para vocês, tá? Algumas informações aí que a gente passa para o plano para vocês terem uma noção de como é, né? Um trabalho bem estudado. A gente vai nos dados estatísticos lá na na Foodstats, né? os aplicativos de celular também 365 vários aplicativos que ainda não está rolando, né? O Brasileirão mas já dá para a gente ter uma noção sim pelos estaduais. E deixa eu botar na tela aqui para vocês aí rapidinho. Voltei, viu? Já coloquei lá no grupo da diretoria o Thiagão. Beleza, já dá para a gente ver aqui. então, eu botei na tela aqui, ó. Por exemplo, falar deste jogador aqui, o Pavão que está em excelente fase com quatro jogos três gols duas assistências duas finalizações três por jogo e cai. Joga fora contra o Vasco o Vasco com dez gols na atual temporada tem levado gols o Vasco e o Pavão está em excelente fase. Fala um pouquinho aí do Pavão Rodrigo. Então, é... Caiu o Rodrigo? Cai, está aí? Está ouvindo? Estou aqui, sim. Estou aqui. Estou ouvindo? Estou ouvindo. Fala aí, Rodrigo. O pessoal do grupo recebe essas informações que é extremamente importante, né? Por exemplo, que o Pavão vem numa excelente fase embarcando gols e dando assistência então é importante você ter um plano de sócios que vai te dar opções fora dos mais escalados ali com alguma... com alguma... com a base, né? Do porquê essa pessoa está sendo indicada. Então, tem ele tem outras opções aí tem outras análises no grupo que quem está lá sempre recebe. Claro, vou passar para o lado aqui. Fala do Flaco então um pouquinho o Caio. Flaco Lopes está em excelente fase, né? Retrick aí para o Almeiras do ano joga em casa fora contra o Vitória 11 gols na atual temporada 10 jogos 13 gols olha só isso aqui que beleza 23 finalizações e aí, Rodrigo o Caio unanimidade para a primeira rodada o Flaco ou não? É, muito unanimidade eu vejo como unanimidade porque tem um bom confronto, tá? Enfrenta um Vitória que retornou agora para a primeira divisão a gente vê pelos jogos quem acompanha aqui também não é uma equipe que tem um sistema defensivo tão forte e a equipe do Palmeiras é muito forte, tá? as jogadas ali saem naturalmente o Hendrick voando ali o Rafael Veiga diferenciado então é muita é muita jogada direcionada para o centroavante poder concluir e o Flaco está iluminado tá? está em um ano maravilhoso está tendo sequência e eu acho que ele tem tudo para mitar já nessa primeira rodada então para mim é unanimidade na rodada show de bola galera é muita coisa muito material tá? essas e outras dicas no nosso plano de sócio vou mostrar só um pouquinho para vocês ó, o Diego Costa três jogos três gols do Grêmio Palmeiras 25 gols olha isso aqui isso aqui é interessante 25 gols marcados 22 dentro da área o olho no Verdão 20 assistentes média de gols por jogo muito interessante 1.9 e apenas 10 gols sofridos né? Rodrigo esse Palmeiras vem para ser campeão ou vai fazer frente com o Flamengo ou você acha que o Flamengo quem vai ser o campeão? quem vai ser o campeão? olha o Flamengo aí esse ano então é é alô 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 Rodrigo tá me ouvindo aí Caio? tô te ouvindo sim tô te ouvindo Tiagão pronto acho que o Rodrigo ali deu deu um problema no microfone então Caio fala um pouquinho aí sobre essa rivalidade né? dos últimos anos entre o Flamengo e Palmeiras quem você acha que é o mais favorito esse ano? Flamengo ou Palmeiras ou vai ficar no equilíbrio ali? cara é se a gente for olhar em elenco né? em peças assim de reposição né? dos 11 titulares eu vejo o Flamengo mais fortalecido tá? eu vejo o Flamengo com mais opções vindas do banco hoje o Flamengo tem um Vinha no banco tem um Igor Jesus que é um jogador muito interessante Gabigol Bruno Henrique no banco então hoje eu vejo o Flamengo com várias opções vindas do banco ali que podem mudar o panorama das partidas já o Palmeiras tem algumas peças de qualidade mas eu não vejo tantas peças capazes de vir do banco e mudar o panorama das partidas tá? então eu creio que esse ano o Flamengo vai chegar forte pra tentar vencer tudo verdade mas o Palmeiras é bem eficiente né cara? isso vai se equilibrar é uma equipe experiente né? que já joga junto há muito tempo não tem perdas ali de atleta você mandou esse aqui? sim eu te mandei foi o time que ganhou o Catimba que beleza olha aí primeiro lugar do Catimba Liga Popular dois reais apenas né? e tá aqui primeiro aqui o Cadiz cada entrada de time onde? dois reais inclusive saudade viu? saudade eles mandaram logo não? enviaram logo a grana? sim sim lá é é muito é muita confiança aí você ganha assim que eles fazem a conferência das pontuações se certificam que não tem nenhum erro no máximo aí 48 horas assim estourando eles fazem a transferência para a carteira do aplicativo e a gente pode sacar então inclusive se quiserem eu faço até vídeo do Catimba tá? se eu era a mexer lá no Catimba né? foi parabéns aí o Caio tem mais alguma coisa aí pode passar aí foi a classificação né? mostrando lá que eu fiquei primeiro 62 a metade do Caio aí ó veio por centésimos isso foi no detalhe é passa o time aí que eu vou falar um pouco do time esse time é legal o time campeão isso tá boa fechou o Flamengo botou ali o Léo Pereira e o Wesley de hack foi? isso olha que beleza aí são as estratégias do tiro curto né? o Pec Pec né? Pec que ninguém conhecia veio da série B muita gente não conhecia não sabia o potencial eu conhecia sabe? mas eu fiquei meio assim botar o Pec no principal assim mas nesse aqui deu certo o Eduardo Tiquinho Pereira e Eduardo eu fiz o combo aí que é sempre bom essa combinação caso tenha uma assistência e um gol apostei no Tiquinho aí de capitão né? que também não eram peças tão conhecidas naquele momento porque isso o Botafogo meio que foi uma surpresa pra todos e deu certo né? muito legal cara muito legal e vamos ensinar a galera a ganhar dinheiro inclusive me deu uma dica também então estamos juntos da diretoria estamos juntos esse ano é o ano da gente ganhar mais dinheiro se Deus quiser mais alguma coisa aí acrescentar do plano? não eu acho que a pessoa tem que tem que entrar em contato pra gente poder falar porque é muita coisa é a gente que nem a gente tava falando é uma coisa que é um plano diferente a gente a pessoa chama e fala comigo fala com você falar com o Caio não é que nem os outros planos tem que chamar suporte tem que chamar não sei quem tem que chamar enfim vamos falar um pouquinho dos grupos da Libertadores então né? tá feito o nosso plano Fluminense vai pegar o Cerro Porteio Alianza Lima Colocolo Grêmio complicado o grupo do Grêmio também né? estudiantes pra vocês o Flamengo o Flamengo tá bom tá tranquilo né? Palmeiras tá de gesto né? pra vocês qual o time que vai que se deu bem nesse sorteio o que vocês acham? Caio tá aí Caio? Sim tô aqui tô aqui dá um pitaquinho sobre a Liberta e vai atrapalhar no Brasileirão o que você acha? Ah eu acho que sempre vai ter uma influência né? porque tem algumas equipes que já é algo cultural de focar mais na Libertadores né? essas equipes que estão montando um elenco aí super forte como o Flamengo que pode naturalmente fazer rodízio tranquilo mas as equipes que tem um um elenco mais enxuto eu acho que vai ser um pouco mais complicado o que me chamou atenção aí foi o grupo o grupo do Flamengo pra mim tá um pouco complicado tá tem dois jogos na altitude é a gente olha na altitude isso o grupo do São Paulo também eu achei um pouco difícil porque tem o Talleres que é da Argentina time argentino é sempre complicado né? já eliminou São Paulo em alguns anos atrás tem o Barcelona de Guayaquil que é a altitude é uma das altitudes das piores altitudes que tem o nível do mar é muito elevado então lá jogar lá dá trabalho os outros o grupo do Corinthians também eu achei um pouco difícil é mas é isso né galera não o Corinthians não desculpe o Corinthians é sul-americano né eu viajei agora o grupo do Grêmio o grupo do Grêmio que eu achei um pouco complicado no mais eu vi algum equilíbrio aí é Rodrigo quer dizer alguma coisa sobre a Liberta não cara eu queria só fazer uma observação faz muitos anos que o Palmeiras não pega um time um grupo um pouco difícil né esse ano ele conseguiu cair num grupo difícil verdade o grupo tá bem enjoado esse do Palmeiras São Lourenço né que é um time argentino ali tradicional o Suco que não é bobo nem nada campeão também né no passado é o Vale é o Palmeiras tava pegando uns grupos aí que xipricando não sei o que não sei o que lá time do Peru da Bolívia é verdade só o Pix rolando solto pô vamos montar então uma base pra galera né se situar ainda falta muito tempo ainda lógico nosso time vai mudar muito ainda vamos sim vamos montar uma base pra vocês pra gente brincar um pouco matar a saudade né né Rodrigo que a gente tava do Cartola bem interessante aí a gente fazer uma base vamos lá vamos lá o Caio dar uma saídinha né vou começar com o Rodrigo aqui pra falar dos goleiros né vou botar na tela aí Rodrigo se puder dar alguns destaques aí já voltei dos goleiros beleza Caio e começando aqui a escalar pelos goleiros o Rodrigo vai dar o destaque deles aí depois você fala Caio vai lá Rodrigo dos goleiros eu acho uma boa voltando a falar do nosso querido Criciúma eu acho que o goleiro do Criciúma é uma boa nessa rodada tá baratinho eu acho que ele é um ele é um dos que tem mais defesas esse ano né eu vi na estatística lá trabalha muito dá espaço tá baratinho já tem um jogo contra um time que tirando o Gilberto tem muita dificuldade de fazer gol então acho que dá pra começar com ele nesse critério aí da nossa querida valorização de começo de campeonato tem o goleiro aí do Inter também se for o Antony mesmo um bom goleiro também pra pra ser escalado né tá barato também vamos ver se o Rocher volta né que também tá barato tem as seis né então aí depois desses aí acho que o Rossi contra o o o Atlético Goaniense também é uma boa tem outras peças mas acho que essas três eu indicaria pra começar o cantor Caio Caio goleiros Caio Bom achei que essas opções que o Rodrigo citou aí são bem interessantes ou o goleiro do do Cresciuma né que todos estão falando aí na verdade né pela visibilidade que ele tá tendo das defesas eu acho que é uma boa oportunidade até pela questão de um possível SG o Rossi também pela possibilidade de um possível SG trabalhar um pouquinho lá destacaria também o do Inter né se o Rocher voltar melhor ainda porque é um cara que tem mais segurança deve trabalhar bastante contra o Bahia e de repente o o goleiro do São Paulo é o goleiro do São Paulo tá em bom momento mesmo eu acho que os melhores são os mais baratos mesmo o Antônio ali o Gustavo o Rossi lógico o maior favorito pra SG né mas é aquela coisa ele não vai fazer muitas defesas não vai esperando que ele vai fazer mais que 6 7 pontos é um risco né tem um risco porque o Flamengo tem uma defesa que não tá levando chute a gol né complicado e se levar um gol pra recuperar a pontuação dificulta muito é eu gosto muito do Bento pra essa rodada tá tem o SG forte aí o Atlético Paranaense né e o Bento é bom goleiro também né e o Léo Jardim também eu gosto mas seria mais um cara não pra SG mas pra defesas né já que o Grêmio também cria muito ofensivamente é um cara que tem muitas defesas sempre né desde o ano passado então acho que fica por aí mesmo se alguém quiser dar um destaque pra algum goleiro aí se tem mais algum a gente não citou ainda mas caro está difícil né mais caro é mais difícil de escalar é tem outros opos eu até citei o Rafael mas tá um pouco caro aí né o Rafael tá 11 né eu acho um pouco caro também acho que era melhor aqui do do Léo Jardim pra baixo mesmo né acho que é por aí e qual goleiro vocês escalariam se a gente fosse montar o time de sócios hoje numa base aí qual goleiro vocês escalariam hoje acho que daqui pra começar o campeonato já muda muita coisa eu votaria no Gustavo Gustavo eu iria de Gustavo também uma apostinha primeira rodada vamos lá a gente dá economizada ainda né visando cartuletas visando valorização acho que é uma geral boa zagueiros eu vou pedir pra o Rodrigo escalar um e o Caio um zagueiro aí começando aí pelo Caio vamos lá Caio dá uns destaques pra gente na zaga é a gente sabe que o as peças mais valorizadas né que tem os nomes mais citados aí que estão jogando melhor estão mais caros né então a gente tem que ir em peças mais alternativas como você desceu um pouquinho aí Tiagão por favor bora lá vamos lá aqui acho que aqui do Arboleda né Fabrício Bruno daqui pra baixo acho que dá pra explicar né o Arboleda poderia ser uma boa oportunidade eu acho que existe até uma chance do São Paulo segurar o SG em casa aí pelo momento do Fortaleza tá eu acho que poderia ser uma boa tem como se descer mais um pouco bora lá Fabrício Bruno né fala um pouquinho do Fabrício Bruno é o Fabrício Bruno ele tá super empolgado que tá na seleção né é pela pelo momento defensivo do Flamengo e pela oportunidade assim de um possível SG eu escalaria o Fabrício Bruno tá escalado então eu acho que não tem muito o que falar não o cara é bom no jogo aéreo o cara desarma bem ele é rápido uma presença grande dentro da área eu sou eu sou suspeito pra falar do defesa do Flamengo porque eu sou muito fã do do Léo Pereira mas como ele tá muito caro ele tá muito caro vai o Fabrício o Carolina pra quem quiser arriscar o cara não tá pra brincadeira não 3 gols em 9 jogos o que que essa Carolina tem hein Rodrigo sendo que sendo que um desses um desses gols foi de falta né inclusive se eu fosse o treinador eu botava ele pra bater falta caiu na perna esquerda bota ele quem que bate falta de perna esquerda no Flamengo não tem né o Arrasca bate com a perna direita deixa esse homem aí fez gol tá empolgado né mas custando 11 cartulista é complicado se o Flamengo perder o SG já era né verdade arriscado arriscado e o Rodrigo cita outros zagueiros pra gente aí escolhe um aí um mais barato né já que já citou os mais caros eu colocaria o Luan Luan do Palmeiras Luan do Palmeiras boa bem lembrado o SG um pouco complicado né mas provável e um bom jogo a ele também né quem mais Rodrigo você indicaria pro pessoal Pedro Henrique do Atlético Paranaense eu acho ele é uma boa escalado né todo início de campeonato ele é bem escalado né e aí Rodrigo mas quem mais você destaca aí os zagueiros assim precinho razoável mas deixa eu ver um cara que pode dar um Ferrares do São Paulo você acha uma boa Thiago Sanso Fluminense Rodrigo o Ferrares o Ferrares do São Paulo eu acho uma peça interessante também um bom zagueiro é o Robert Renan do Winter o Winter é bom né desde o Corinthians dando um ano passado ele no Corinthians a gente já falava dele apesar de ser reserva né mas agora vamos ver no Winter aí esse ano o Thiagão tem um caso um caso engraçado né que o pra quem lembra aí ano passado o Lucão do Bragantino começou eu acho que com duas cartoletas né então ele era um jogador que teoricamente era fácil dele valorizar ganhar a cartola tá aí todo mundo escalou ele acho que ele foi o goleiro mais escalado é aí tome a primeira rodada nada dele valorizar a segunda aí passaram assim eu acho que umas dez rodadas ou mais aí teve um dia que ele já tinha virado reserva do Cleiton novamente aí escalaram ele né aí alguém colocou na rede social será que um dia esse homem vai conseguir valorizar boa e aí Rodrigo qual zagueiro você escala aí pra esse time Luan Luan boa o Palmeiras é sempre uma zaga forte né cara sempre um guairo forte pode beliscar ali um golzinho de cabeça né uma bola ali sobrada ali o Gomes que deu uma caída a melhor dupla de zaga é essa aqui o Murilo e Léo acho que vocês concordam o Murilo fez gol aí da outra vez mas as 15 cartoletas não dá pra escalar o Murilo lá no Express nós vamos pra cima né cara é sim com certeza o Express é Léo Pereira e Murilo e laterais galera laterais alguns laterais interessantes aí os do Palmeiras o Piqueires e o Mike em grande fase ele tá jogando com três zagueiros libera bastante o Marcos Rocha de zagueiro e libera o Mike o Mike tá indo por tudo tá fazendo isso os laterais viram alas né na verdade os dois laterais sobem muito vou falar em ala né aquele que joga quase como um ala é bom interessante também o Ayrton Lucas né do Flamengo gosto também do lateral do Vasco né do Piton William do Cruzeiro os dois né com desarmes e o Piton pisando um pouco mais na área gosto do Madison também do Atlético Paranaense enfim tem alguns laterais interessantes Varela né baratinho é Rodrigo dá uns destaques aí de laterais três três destaques aí escolhe um pra gente pronto eu acho que não dá pra deixar o Ayrton Lucas né destacar ele pelo confronto e pela ofensividade dele acho que ele não dá pra deixar ele de fora do time na minha opinião dois gols e uma assistência com o Ayrton Lucas né é que pode destacar eu acho que tem um tem um jogo muito bom e outro René do Internacional boa bem lembrado também cara de histórico no game né sim com certeza e além e o Ayrton do São Paulo o Ayrton do São Paulo é bom também né cinco cartoletas preço acessível e o que você escala pra esse time aqui então eu colocaria o Ayrton do São Paulo entre as as opções pronto e você K10 dicas K10 Santos mandar eu irei com o Ayrton Lucas dobrando aí a parte defensiva do Flamengo acreditando que pode haver um SG de fato aí né a gente já falou sobre a possível dobra no Flamengo no início da live a gente falou que se era viável ou não acho que muita gente fazendo isso o Flamengo ganha 11 SG seguidos né interessante ter zagueiros tanto Flamengo como Palmeiras né tá aqui bem servido aqui com o marido do time jogando em casa né não Flamengo e Palmeiras mas os outros dois sim e é isso a zaga ficou assim né vamos lá vamos pra cima é só uma base tá lógico que o time mesmo quem quiser acompanhar vou até subir aqui a tela aqui ó o nome do time é cartoleiro do futuro sócios né continuar escalando aqui quem quiser acompanhar lá tranquilo e vamos pro meio campo né pro meio campo temos aqui de cara que os dois medalhões aí a Rascaeta vê os melhores do campeonato mas muito caro né um 20 um a 18 pra valorizar isso aqui tem que fazer uns 9.5 10 pontos sei lá e o Rascaeta vai precisar de uns 9 pontos pra valorizar eu acho muita coisa assim eu acho que isso é o normal deles tá inclusive podem fazer isso aí mas se for mal faz 3 4 pontos e perde cartoleta né muito importante cartoleta nesse início então eu acho que não vale a pena não não sei vocês vocês estão com algum desses dois medalhões aí não no momento não no momento eu tô mais buscando a minha valorização também é vamos dar outras opções mais baratas então né pra galera aí que tá chegando é a Natália Vidal aí chegando aí no chat ligado aí pela mensagem mandando a dúvida aí de vocês boa tarde Tiago ela falou aqui boa tarde a irmã da Larissa beleza tamo junto é Simão depois a gente entra em contato tá só entrar em contato aí direto meu ou do Rodrigo fácil fácil é vamos então falar né falar dos dos meias temos alguns meias interessantes este ano tivemos muitos problemas com meias né questão de pontuação né Caio foi difícil calabreiro passado né sim esse ano estamos bem servidos né porém nesse início de campeonato tem os meias mais visados estão bem caros né a gente vai ter que procurar peças alternativas digamos assim e quais os meias que você indica aí pra galera pronto eu vou passar três dicas aqui é o Maurício do Inter boa pra mim tem um jogo muito interessante enfrenta uma equipe que cede espaços cede finalizações isso é eu acho que ele pode marcar um golzinho aí pode contribuir com a assistência então acho que pode ser um jogo muito favorável pra ele vou destacar também o Eric do Atlético Paranaense pra mim é um volante também muito versátil rouba bola chega bem à frente sempre participa de gols e com essa quantidade de cartoletas que ele custa aí eu acho que ele facilmente vai valorizar e ele tem um confronto favorável e mais algum e a terceira opção eu iria falar aqui do Ranieri do Corinthians golante muito bom muito seguro rouba muita bola desarma bastante e o Antônio Oliveira já conhece ele desde o Cuiabá então tem momentos que o time tá em uma situação adversa que o Antônio Oliveira recua ele até pra zaga então assim ele é um cara que dificilmente sai do time ele dificilmente ele sai de campo antes dos 90 minutos então é bom ter um cara assim ele pode fazer um gol de cabeça ali alguma coisa surpreender fora a média básica que ele já tem então minhas opções seriam esses três aí e desses três qual dos três você escala aí pra esse time o Maurício por conta da parte defensiva ou da parte ofensiva iria com o Maurício tem feito mais gols um cara que participa muito do jogo né que filtra bem na área o Maurício é Rodrigo é acrescentar mais três meias escolher um então eu vou falar do indicaria o Pae né vem muito bem em evolução acho que esse ano pode ser um ano da volta por cima dele no Vasco tá tá jogando diferente tá chamando a responsabilidade né e além dele vou falar um que eu dei lá nos sócios né vou revelar pra galera aí o o Galdames né vem muito bem ah é verdade Galdames excelente também pouco visado pouco falado né mas o plano sócio a gente falou sobre ele tá de olho né durante a temporada né com certeza ele tem 29 desarmes no campeonato três assistências né um gol então é um cara que também vai se destacar esse ano pode ter certeza mais algum além desses dois eu acho que Maurício né Maurício aí que o Caio falou ou um fora da curva o Marquinhos Gabriel também do Criciúma pronto Marquinhos Gabriel né os dois aí são bons né o Felipe e Matheus né como eu falei o cara bom na bola parada ele passa ele chuta o Marquinhos Gabriel também entra bastante na área das caras perigosas aí com confronto né em teoria favorável mas que você escala aí pra esse time Rodrigo então dos três eu vou ficar com o Paier né pelo momento dele mas ali com o pé com o pé do lado ali do Galdames ah pra mim cara o Paier é aquele cara indispensável melhor meia pra rodada cara cinco cartoletas o cara tá magrinho né tá voando três gols aí em onze jogos e quatro assistências se não me engano tá muito bem aí pra mim é peça indispensável tá aí todos os meus time cara até no tiro curto tem que tá não pode deixar de fora não não consigo tirar o cara mano não consigo mano pois é temos vou falar de mais alguns meios pra fechar aqui tá como já foi falado aí ah vou falar um pouquinho do Garro do Corinthians né o cara da bola parada o cara que tem alguns desarmes também pode ir muito bem nessa primeira rodada né usa a pele do Atlético Paranaense um cara interessante também vamos ficar de olho nele exato até do ano passado até do ano passado que a gente falava nele aqui quem é do canal já sabe o Aníbal Moreno cara que tem sido líder em questão de desarmes né ali só traz o Raniel eu acho né então cara pra gente ficar de olho aí na temporada também vamos ver se ele vai desarmar né Caio sim sim tem sido falado esse esse garoto aqui do Atlético Mineiro o Alisson né acho que pode esperar um pouquinho mais né mas é uma promessa assim como é uma promessa também do Fortaleza se quer vir Andrade viu galera vamos ficar de olho assim não pra primeira rodada mas pra temporada né ele que é do Fortaleza e deve vir forte também pra esse ano beleza mas no meio campo já foi falado a maioria né o Mateuzinho do Vitória né destaque aí também pra gente ficar de olho mas eu vou fechar mesmo galera com alguém do Corinthians tá eu vou eu vou apostar aqui no nome da bola parada do Corinthians o Garro tá a gente fechar e dar uma opção legal pra galera cadê o Garro mano falso falso interessante também chutar bem de fora mas eu vou aqui no Garro beleza tá barato hein tá barato tudo 5 6 7 cartoleta bom empará vou fazer um time valorização né Hulk Paulinho no ataque né complicado 22 18 né mas lógico pra entre os dois pra mim é Hulk se fosse arriscar mas não arriscaria tanto assim Valência tem um jogo favorável né mas 17 cartoleta também acho um pouco caro se você for colocar um medalhão nos três né tudo bem o Caleri tem que ver se vai pra jogo né Rodrigo tem alguma informação do Caleri não 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 vim falar nada sobre ele não que ele não iria né até mesmo porque falta muito tempo ainda é falta muito tempo tem calma calma calabres como diz na Bahia né calma calabres calma calabres ele o Caleri ele não jogou né o último jogo pelo pelo São Paulo aí contra o Novo Horizontino por lesão mas eu acredito que até o início do Brasileirão já esteja apto a jogar então Caio aproveitando aí o gancho fala sobre os melhores atacantes da rodada fala três atacantes aí escolhe um pra gente Rodrigo fala outros três entendeu e fala outros três que atacante tem muito bom eu queria destacar o Ferreirinha do São Paulo boa o Ferreirinha tá fazendo uma parceria muito boa com o Lucas eles estão se entendendo ali vem fazendo gol aí nos últimos três ou quatro jogos do São Paulo se eu não tô enganado jogador de velocidade habilidoso drible rápido e tem conseguido marcar alguns gols então eu acho ele uma peça interessante aí pra primeira rodada tá com qual o valor dele Tiago me confirme seis tá com valor razoável pra valorização eu achei ele interessante o Cebolinha né não tem como deixar de indicar o Cebolinha pra essa primeira rodada né por tudo que ele vem jogando ali cresceu muito de produção com com o Tite chegando aí ao Flamengo acho que o o Cebolinha é uma das peças indispensáveis aí pra primeira rodada e pra fechar eu falaria do do Dineno aí do do Cruzeiro é eu tô falando de peças mas peças é só deixando claro né o Flaco é uma excelente opção mas como ele já tá ali na casa das dez cartoletas eu tô visando falar aqui dos caras um pouco mais barato então o Dineno aí eu vejo eu vi alguns jogos do Cruzeiro alguns lances assim melhores momentos de algumas partidas eu acho ele um centroavante muito interessante que se realmente os laterais dos meios produzirem jogadas ali pra que ele conclua em gol ele é um cara matador é um jogador novo interessante então seriam essas três peças aí que eu indicarei nesse primeiro momento aí pra o pessoal escolhe uma peça aí pra gente então cebolinha cebolinha cara o cebolinha tá voando né cara tem que não tem jeito a gente tem horas que a gente não tem como fugir também do óbvio né não tem como ah mas você vai escalar igual todo mundo cara eu quero cartoletas o que que você quer na temporada né Caio e é um jogo favorável né querendo ou não jogo favorável o adversário é mais frágil então isso eu acho que ele é uma excelente opção pra rodada Rodrigo ah então assim deixando também claro que nem o Caio falou a gente tá buscando peças né um pouco fora do dos mais caros né que com certeza ali os mais caros seriam as melhores opções é pra estar pra estar escalando porém a gente tá buscando alternativas né eu acho que uma boa alternativa aí um cara que pra mim vai fazer gol essa rodada vai ser o Diego Costa eu acho que tô com o Fini já nele eu acho que ele vai meter gol no Vasco vai estar tomando desculpa e destacaria também o Canóbio e o Júnior Santos do 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 Botafogo o Canóbio cara o Canóbio rei da média básica né desde o a gente fala dele né confronto favorável momento jogado é bom né bem interessante aí pra valorizar e qual foi o outro você falou Júnior Santos Sim Júnior Santos Júnior Santos excelente fase né 11 jogos 14 gols tá cobrando até pênalti né o Júnior Santos tá voando o homem tá voando esquece o Tiquinho esse ano é Júnior Santos esquece o negócio Tiquinho então Rodrigo escala um escolhe um dos três aí pra gente então um dos três eu fico entre o Canóbio e o Diego Costa mas eu vou ficar com o Canóbio eu acho que o Canóbio vai boa vai bem também essa rodada e outra coisa pra valorizar não tem melhor né que ele faz ali três pontos já começa a valorizar três pontos é o normal dele de média básica né quatro cinco pontos e vai daí pra frente né o objetivo é ganhar cartoletas né sofre muita falta quando consegue dar uma assistência ou fazer um gol com certeza estoura na pontuação beleza eu vou fechar já vou fechar logo escalando e falando dele aqui que é o Flaco né o Palmeiras assim confronto favorável momento jogador é bom né o cara tem ali feito fez um hat-trick nessa semana passada né o assim o Palmeiras vem forte pra esse ano e contra o Vitória lá favorito né o Flaco aí fazendo um gol todo jogo eu acho que tem que estar no time da maioria aí falar com o Lopes finalizando muito além de marcar gols tá finalizando também isso é importante demais né é e mais de destaque aqui um jogador mais baratinho fora da curva aqui acho que a gente já falou dos olha o menino saiu né o Viseu não tá mais provável em uma mudança aí mas o Éder é bom o Éder pode surpreender esse Éder tem feito gol o Osvaldo no confronto difícil o Alberto já falou Luiz Araújo já falou poxa eu tava tava tão confiante no Viseu porque você tá confiante tirar o homem rapaz como é que pode assim não dá mano assim que abrir o mercado assim que abrir o mercado então pode falar assim que abrir o mercado eu fiquei de olho no Pedro cara eu fiquei numa daquela porque o Pedro tá com nove gols em dez jogos tá num momento muito bom né tem um confronto bom também mas aí eu fiquei quinze cartolitos beleza se ele fizer um gol ele vai te dar cartolitos não vai te dar ali dois aí vai torcendo pra empatar eu não gosto muito disso melhor pegar um dois e inclusive não falamos nele no Mastriani fala um pouquinho no Mastriani então na realidade a gente tá dando algumas peças meio que fora né porque assim tem as melhores peças são as peças mais caras o Pedro tem chance de imitar tem chance de imitar então mas é aquele negócio a gente tá dando umas peças fora dos mais escalados vamos dizer assim já né como de costume né como de costume a gente não não costuma tá sempre falando o que todo mundo fala né e às vezes o que a gente fala acontece esse é nosso diferencial só pra seguir aí a manada Pedro Paulinho e Hulk se eu tivesse 180 cartolitos Caio Caio se você tivesse 180 cartolitos quem seria o seu ataque pra rodada é aí não tem jeito é Hulk Pedro Flaco Paulinho eu acho se eu tivesse essa chance aí eu colocaria o meu ataque seria Flaco Caleri e Hulk ah o Hulk eu não tiro eu sou fã do Hulk o cara que eu mais escalei aí no ano passado não tem como aí eu tô procurando o Mastriani pra mostrar aqui pra galera né que é uma excelente opção também e se você que tá no chat aí comenta que jogador que você tá no seu ataque beleza o Mastriani aí excelente opção desde o ano passado que te vinha falando ele foi o artilheiro da Sul-Americana continua fazendo gols esse ano e o Cuiabá não tá lá essas coisas né então não podemos esquecer do nosso Mastriani e é isso galera fechamos aqui o time com o Flaco né coloquei o Flaco que o homem não tá Flaco não viu não tá só é é para treinador vou começar perguntando aqui o Caio quem são os melhores treinadores não tem muitos nessa rodada né Caio é treinador eu acho mais complicado a gente tá se apegando tanto a quantidade de cartoletas não tem jeito aí eu acho que a gente tem que como a pontuação do treinador é baseada na média da equipe a gente tem que pegar o treinador realmente que seja favorito a vencer nesse caso aí eu colocaria o Tite como uma boa o treinador do Cresciuma que eu vejo o Cresciuma com uma boa oportunidade de vencer tem Cate e o treinador do São Paulo beleza o treinador do São Paulo e você Rodrigo quais são os treinadores que mais te chamam atenção na primeira rodada o meu gato aqui falou que tem que ser o Tite ele é o Negresco o meu gato bota ele na live pra gente ver biscoito Negresco mas tem que ser se for com o pensamento que o Thiago falou aí que o Caio falou porque tem essa questão o técnico tá sendo muito importante no Cartola agora não dá pra você pegar aquele mais baratinho e falar ah vou sobrou uma cartoleta vou colocar o cara ali o técnico tá pontuando mais do que muito atacante aí então tem que ser na minha opinião tem que ser o Tite o Tite né pra mim o Tite é o melhor treinador mas tá um pouco caro né pode pensar aí no Cuca de sobrenome Beludo né que o Nital citou aqui Alô Nital tamo junto Cuca Beludo ainda né o Cabano mandou o ataque ideal dele aí ó pra mim o ataque ideal é Flaco Cebola e Mastriani concordo Cabano tamo junto aí hoje ele tá concordando com você direto viu Cabano alguma coisa tem tá legal tá legal comigo tá estranho Cebola só faz chorar então aí acompanhando a Super Live do Zavi obrigado Cabano obrigado por essa audiência qualificada aqui no chat beleza cartola e esportes esse ano vai ser complicado nas mitagens times muito aqui vai verdade verdade viu mas o Flamengo e o Palmeiras ali acho que estão destruando né dos outros né o que vocês acham mas pra essa primeira rodada vamos pegar um treinadorzinho mais barato mesmo né tá bom tá bom é pode ser vamos ver aqui vamos ver as boas opções né pois é Cabano conseguiu alguma coisa né Cabano a gente tá tão tão unido hoje o Tite não tá tão claro assim pra um técnico não viu qual o valor do Tite 12 quanto é que o técnico costuma fazer de média na opinião de vocês ali 5 6 pontos sempre tem essa aí né dificilmente faz 3 é sim se o Flamengo manter só o SG ele deve fazer pelo menos uns 7 pontos eu acho se manter o SG é certeza valoriza né o Tiagão qual o valor do time até agora tá bem barato vou mostrar aqui vocês aqui 68 né 68 eu acho que dá pra gente botar o Tite aí que vai fechar em 80 cartoletas é acho que fica um valor bom o que você acha Rodrigo você prefere o mais baratinho ou o Tite então foi que eu tentei destacar mas também a gente tem umas opções baratas que a gente pode colocar né mas eu acho que o técnico virou mundo tem já tem uma importância maior né desde o ano passado mas se for pra pra buscar alguma alternativa pode ser o técnico do Vasco sei lá ou do Inca tem o Tite ou o o o Kuka né o Beludo né tem o Kuka realmente o Kuka pode ser é o Kuka o Kuka também tá o Kuka gostou do Kuka né o Kuka o patrador que você acha que a gente deve pode ser o Kuka pode ser não sem cabelo sem cabelo o Kuka careca é o Kuka mesmo que você age e você e você o Rodrigo o que você acha que a gente deve não concordo não concordo ele tem um confronto bom dá pra e mantém o padrão né do preço Kuka ou Tite então Kuka 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 Beludo irmão aqui tá certo não sai da gente nunca né e o capitão galera capitão aqui eu acho que os melhores os mais favoritos é capitão desse time aqui Flaco Cebola e Pae concordam é com certeza eu acho que se for só sair um pouco fora da curva eu colocaria o Maurício e você Kair Kair quem são os melhores capitães pra rodada considerando valorização e pontuação o Flaco é Cebola da rodada mesmo da rodada né é o Cebola o Flaco quem vier com o Cano com o Pedro é porque assim como a gente tá pensando aqui em uma situação de a gente não tá indicando ninguém muito caro né a gente tá falando em uma média aqui de jogadores com potencial de valorização então os comentários eu acho que tá sendo tudo a partir disso aqui então nesse contexto eu acho que o Flaco seria uma boa oportunidade né pra capitão como o Pedro tá com preço bem elevado eu votaria também no Cebolinha seria uma boa e iria com o Rodrigo aí com o capitão mais ousado poderia ser o Maurício certo mas pra esse time aqui qual capitão quem você vota no Flaco no Flaco e você Rodrigo é não dá pra ignorar o momento do Flaco do time que a gente montou primeiro lugar é o Flaco segundo Everton terceiro Maurício vou com os relatores aí né até porque eu escalei também o Flaco então vamos com ele aí de capitão e vamos colocar aqui o banco né ver se tem uma opção baratinha de banco pra galera temos o Criciúma né vamos ver aqui Everaldo Pedro Raul Éder acho que vou colocar o Éder aqui no banco desses aqui é o menor tem alguma transmissão dando delay alguém baixa o volume hein olha o celular vamos aqui colocar o meio campista reserva mais barato Marquise Gabriel Felipe Matheus outro Felipe Matheus tá com o feeling né no Felipe Matheus né eu vi os melhores momentos do Criciúma cara eu vi uns 5 um pedacinho de jogo também eu gostei sabe cara do que eu vi depois do que eu vi não esse cara aí é o cara pra gente ficar de olho bota ele de capitão aí em um dos times tira o curto foi eu que dei a dica pra você agora foi foi botei ele lá de capitão você vai ver Ferraresi Madson olho no massa hein galera o Madson lateral ofensivo né tá bem esse ano vão ficar de olho SG bom né cara participa né aí é que não tem o que fazer não né depois a gente faz o hack aí lógico mas não só pra galera ter uma base aí vamos confirmar aqui o nosso time cartoleiro do futuro a 78 cartoletas né o preço razoável dentro da gente do que a gente falou né entre 75 85 cartoletas acredito que seja um preço ideal de time não tem preço ideal lógico né arriscar uma peça em outra vale mas o time tá com preço bom né Rodrigo 78 tá ali né sim acho que tá bem equilibrado nessa questão de peças boas com grande potencial na rodada ô Caio você gostou do time aí Caio o que você achou Caio Caio opa tava com o microfone travado aqui sim gostei do time o time ficou muito bom eu acho que o time tem um potencial muito bom aí pra valorização e pra pontuar também né devido às peças os maiores favoritos né Flamengo e Palmeiras explorando o SG se possível né São Paulo Paranaense Criciúma né Canobo aqui na frente os unanimidades Paia e Cebola pra mim as maiores unanimidades né que não pode faltar o time Flaco também e o Garro aqui como uma aposta digamos assim né acho que tá bem interessante o time Maurício destaque né tá bem legal bem escalado e é isso galera o time ficou o time Catoleiro Futuro Sócio né que é esse time aqui quem quiser acompanhar ficou com Canobio Flaco Lopes Capitão Everton Cebolinha Paia Garro Maurício Wellington Fabio Bruno e Luan e Ayrton Lucas fechando aí com Gustavo e o técnico Kuka né sobrenome Beludo esse é o time time top aí só uma base tá galera só uma base lógico que quando você aciona o nosso plano você vai ter isso e muito mais e as explicativas e inúmeras vantagens aí vamos falar disso vamos falar mais um pouquinho aqui do do plano né mostrar de novo pra galera algumas vantagens aí é e eu vou ter que falar mais alguma coisa aí né né Rodrigo então se alguém quiser aí pode entrar em contato a gente tenta fazer no cartão parcela a gente dá jeito pra tudo só dá jeito pra morte e tem promoção aí pra mulherada né e a galera que o pessoal que tá dizendo aí que teve alguém aí no chat que disse que não tava conseguindo falar no whatsapp pode falar com um da gente aí no direct do instagram ou fala diretamente com o Thiago aí com o Rodrigo pra não deixar passar essa oportunidade hein com certeza mano eu queria tem até depoimentos aqui de sócio né mas eu tava procurando era você acabou de passar algumas imagens aqui que eu não achei mano deixa eu botar aqui pronto aqui tá mais fácil então galera eu acho que o principal é o atendimento personalizado né vamos ter lives né a gente tá sempre lá no grupo falando alguma coisa e esse valor aqui caiu né ó promoção na direção aí o valor que era 59,90 agora tá 50 reais tá para os homens e a mulher promoção especial aí apenas 25 reais né tá muito barato galera comparado aí por aí os valores né não tem nem o que dizer né 1700 nacional um plano que vale muito a pena aí acompanhamento o ano todo é ponto de disposição análise das equipes dicas do espetáculo turco capitães ousados melhores SGs é jogadores da curva notícia de última hora time ousado time validação enfim é muita coisa então vem para o nosso plano você não pode perder vários quiser quiser ser campeão né quem quiser ganhar uma grana né do Catimba igual o nosso amigo o cara faturou né então vem com a gente galera dicas top 3 tiro curto sócio valorização enfim é top mil nacional em 2023 é top 546 em 2022 né um time que já tem uma regularidade né então vem para o nosso plano chama o whatsapp ali o o Rodrigo então fala comigo no direct ou com o Rodrigo cartoleiro do futuro top mil nacional beleza galera galera é isso aí acho que fica por aqui né falamos demos uma geral sobre a rodada falamos escalamos o time falamos todos os times né ó preço bom e barato o Newton tá falando aqui ó não pode ficar de fora esse plano é top né galera vamos mandar um salve aí pro GP salve ó o William tá fora do radar aí mesmo flaco 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 Atlético goianiense sem pré pronta vai doer cara de novo não 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 vem zicar o Flamengo a gente precisa de cartoleta cara lembra lembra do goianiense naquele ano lá né por isso que eu disse de novo né porque teve uma derrota bem doída aí pro goianiense né mas eu acho que esse ano o Flamengo vai passar o Flamengo pode ser favorito mas no estádio do goianiense o campo lá parece ser menor é e com certeza não tem a mesma qualidade né não sabe como é que vai ser fora de casa é verdade é verdade mas eu confio no Flamengo aí nesse jogo hein continuo confiando mesmo é jogar fora de casa da equipe né mais difícil né mas o Flamengo vem demonstrando um futebol que não dá pra então aí a primeira rodada 110 nem comemoro galera tá tá que tá dinheiro não é porque eu não tenho valeu Cabano obrigado aí por ter participado aí com a gente também o Simão tá falando eu não tenho os seus contatos como eu faço cara Instagram cara Instagram fala comigo viu digita lá cartolaço no Instagram aí eu te passo o contato do Rodrigo você pega meu WhatsApp enfim pelos vídeos antigos eu tenho um grupo aí gratuito também que às vezes eu libero o link né quando eu posto um vídeo esse primeiro tem como como colocar o número do WhatsApp aí no no direct pra ele pegar não na imagem na imagem aí do plano sócio tem aí pô ah é verdade né se voltar um pouquinho a live lá o Simão tem né ou então o Rodrigo coloca pra ele aí no não sei no chat né é só entrar em contato cara no Instagram pelo Instagram é muito fácil viu Simão só falar com a gente aí preço bom e barato no Fitfora é verdade então tamo junto cabano é isso aí galera mais de duas horas de live né geralmente nas lives por aí né galera você vê lives de uma hora uma hora e meia aqui eu gosto de falar aqui eu gosto de falar bastante entendeu ó Caio eu passei quatro meses calado entendeu eu tirei férias e agora tô voltando pra falar muito meu Rodrigão então vocês me aguentem aí o ano inteiro a barba até a barba até que não deu né é então galera se despede aí da galera o Caio primeiro né deixar o o Rodrigo aí pro final Caio bom é isso galera é obrigado aí a vocês né pela presença na live pelas perguntas pelos comentários né por passar os times aí pra gente analisar é sempre uma honra pra gente tá dando esse suporte né eu e o Rodrigo não aparece tanto nas lives mas a gente sempre procura contribuir né pra evolução aí da comunidade cartoleira vocês que tem o interesse em tá fechando o plano com a gente aí serão muito bem vindos a gente tá lá com a equipe de excelência pra atendê-los da melhor maneira não tem atendimento por robô é a gente que faz o atendimento é atendimento personalizado e de fato é personalizado tamo junto aí se precisarem também de um suporte é só falar com a gente aí quem não pegou o contato ainda pra assinar pra conversar com a gente pra saber melhor como funciona pode falar direto com o Tiago aí no Cartolaço com o Rodrigo lá no Cartoleiro do Futuro ou comigo com a 10 aí o a página ou fala no WhatsApp que tá no banner valeu tamo junto aí forte abraço a vocês show de bola Rodrigo Cartoleiro do Futuro obrigado pela presença aí mais um live né ano passado participou de umas aí com a gente né e esse ano vamos que vamos botei a cara de mais de vocês por aqui o ano passado quando eu apareci eu aparecia pra dar dica boa eu falei do do Soares naquele naquele grenal o Soares lembro disso quando eu falei pimba ele foi lá e fez então pessoal brincadeiras à parte né a gente busca aí a melhora pra todos vocês né a gente tem aí a nossa o nosso plano todos nós temos premiações ganhamos dinheiro com isso então por isso montamos o plano né queremos ajudar vocês a também ser muito positivo por um preço muito bom tem um excelente infelizmente tem alguns planos que que tem um preço elevado não às vezes não se enquadra na realidade de todo brasileiro né porque é bem complicado a situação do nosso país não é fácil né então a gente colocou esse preço acessível a gente pode até fazer um até parcelar a gente dá jeito pra tudo só não dá pra morte que nem eu falei o resto tamo junto se precisar o o meu instagram é esse aqui cartoleiro do futuro embaixo tá ali o do 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 cartolaço ao lado vão sempre ter uma boa assessoria se chamar a gente com certeza é muito fácil falar com a gente né é só mandar uma mensagem aí que a gente responde e é isso aí galera você que tá assistindo não perca a oportunidade de fazer parte do nosso plano cartoleiro do futuro é e está com a gente até o final do ano né então galera muito obrigado vamos ficando por aqui acho que deu pra te dar uma boa resumida das novidades aí do cartola né saudade de fazer live né então vamos que vamos muita dica muita informação aí para esse ano beleza galera é última mensagem aqui do nosso amigo cabano que tá com a gente aí ótima live parabéns amigo e que boa seja boa para todos nós né cabano tamo junto aí também nosso plano cabalaço né e é isso aí galera quando a gente puder a gente faz uma live com cabano também pronto show de bola já tá tá feita a ideia aí a gente fazer uma live aí juntos né obrigado parceiro cabano sempre junto aí com a gente tá bom e é isso galera uma boa tarde aí a todos né vamos continuar nossos estudos o foco né cai muitos estudos né certeza e vamos vamos que vamos fazer outras lives na frente voltarei a chamar vocês de novo a gente falar do plano analisar a rodada enfim outras coisas muito obrigado a todos valeu galera vamos ficando por aqui vem pro plano vem pro plano cartoleiro do futuro sócio estamos juntos valeu e fui valeu galera galera